aqui, é uma edição linda que eu comprei na minha primeira viagem ao Haiti, em 1998, e nós agora, estou com um projeto de tradução, a gente vai publicar o Antenon Firman em português pelas papéis selvagens do Rio de Janeiro. Estamos agora, é um projeto que eu estou encampando aqui, que é a publicação do Firman, que eu vou tentar defender como um pensador absolutamente central. Essa é a ideia. E é algo absolutamente extraordinário, a gente não consegue entender muita coisa que está sendo discutida hoje em dia no Brasil, numa certa, digamos, uma dinamização do debate em torno de pensadores africanos e caribenhos, ou o Fanon, que agora tem muita gente que está tentando retomar, etc. Tem muita coisa que a gente não consegue entender se a gente não vai para o Firman. Essa é a minha... É um grande pensador. Isso aqui é grande, é grande, é grandioso. E, quer dizer, você comprou no Haiti, mas deve ter na França também, não? Olha, Ricardo, para ser absolutamente franco, eu acho que os franceses são bastante ávaros com relação ao Haiti. O Firman... O Ricardo só vai para a França, ele não vai para o Haiti. Não, não, não. Eu só vou comprar se estiver na França, não vou para o Haiti. É a minoria mesmo, é a minoria, sabe? Eu tenho a impressão que não foi... O Romário é corajoso, eu nem pensava. Verdade. Eu também não tenho coragem de fazer o que o Romário faz, não. Fica até malária no currículo. Sete malárias. Você fez malária sete? Malária sete é para o pessoal que está super avançado. Quando ele vai para Moçambique, coisa do gênero, ele vai descansar no Haiti. Mas o Firman, eu não saberia te dizer as edições... Ele foi publicado na França, eu vou falar um pouco disso também, digamos, a falta de publicações, ele foi publicado muito pouco na França. E ele demorou muito para... Na verdade, ele foi publicado no início, logo que ele publicou, logo que ele escreveu, mas depois não, ele foi sempre... Ele é reconhecido no Haiti como um grande pensador, e isso é pouco, tanto que quando eu fui ao Haiti a primeira vez, eu fui estudar e estudei o Firman. E depois ele foi publicado em inglês apenas no ano 2000. Ele foi publicado em inglês e foi publicado em 2014, uma edição em espanhol em Cuba. e agora nós estamos fazendo a edição em português do Firman. Inclusive, existe um debate de por que o Firman não foi devidamente publicado. Isso também vai ser um ponto que eu vou querer discutir aqui com vocês. Interessante isso. Quando sai a tradução? Olha, nós estamos... A gente entrou, na verdade, é assim, a gente entrou com... Tem um edital que a Embaixada Francesa abre para traduções da língua francesa. Então, nós entramos agora com o pedido e eu imagino que vai ser... Quer dizer, ele não tem problema de direito autoral, ele já está em domínio público, então a gente tem que financiar a tradução. E tem um tradutor que vai trabalhar junto comigo, eu vou revisar a tradução. Então, imagina, a gente entrou agora no edital da semana passada, então eu estou imaginando que a gente consiga publicar no ano que vem. Porque vai ser um trabalho cuidadoso, vai demorar um tempo. Eu estou calculando aí um ano para a gente fazer uma tradução razoável do Firman. Vamos fazer um debate na hora que sair. Opa, não tenho a menor dúvida. Estamos aí. Eu nunca consegui ler o Gobineau, porque ele é muito chato. Mas o Firman não é. Esse é um dos pontos grandes do Firman em comparação com o Gobineau. Eu não posso tentar ler o Gobineau, mas é muito chato. Esse é um dos pontos interessantes. O Firman, ele é... Além dele mostrar que o Gobineau estava tudo errado, que eu vou tentar discutir aqui com vocês, o texto do Firman é interessante. É realmente... Enfim... É um fenômeno. Ele foi formado na França? Ele foi para a França se formar ou não? Não, não, não. Ele foi para a França e ele já era... Enfim... Já era adulto. Não, ele foi para a França em idade adulta. Eu vou falar um pouco da chegada dele na França. Aliás, é na chegada dele na França que ele fica perplexo com a intelectualidade francesa. Uma revista só. Que fantástico. Eu vou tentar situá-lo também no fluxo do pensamento haitiano. Quer dizer, tentar mostrar... Quer dizer, o meu propósito aqui também é tentar defender para vocês que existe um universo que é um pensamento haitiano. E... Bom, aí quando eu falar, eu vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puxa vida. Eu ia perguntar um montão de coisas sobre o assassinato do presidente. Esqueci. Não pode ter perguntado o assassinato do presidente. Já tem uns três minutos ainda para... Não, essa vai ser a conclusão da fala, não vai? Vai ser justamente a explicação... Por incrível que pareça, está relacionado. Por incrível que pareça, a gente pode relacionar. Olá para o pessoal que chegou aí depois. Eric, Pomatsu, Bruno, Mari Teixeira. Olá. O Rodrigo que está aqui também trabalha, é meu amigo e trabalhamos juntos há muitos anos, também é um leitor do Antenor Firmand. Então, se eu falar algo... Se eu falar algo mais negro, o Rodrigo está aqui para me reprimir, Ricardo. Não, não. Aí não é reprimir. Eles reprimem quando eu falo a coisa correta. É. Sistematicamente. Mas, nossa, como nós somos ignorantes completos... Nós não, eu. Mas eu nunca quis falar, não estou afirmando, está certo? É grave, não é? É, é relativamente grave. Essa é a ideia. Eu vou tentar mostrar também... A minha ideia é tentar partir disso, não é? Por que não falamos dele, não é? E, de alguma maneira, tentar mostrar por que devemos falar dele, por que devemos ler. Acho que tem um debate em torno desse silenciamento também do Firmand. E tem um debate também, particularmente na minha disciplina, sobre o lugar do Firmand numa certa leitura que a gente pode fazer da história da antropologia, que é uma outra coisa interessante também. A gente tentar mostrar como é que o Firmand está na gênese de uma crítica, embora ele não seja reconhecido como tal, mas como ele está ali dentro, não é? Então, acho que isso pode ser também interessante. Acho que a gente pode começar, não é, Fernando? Podemos, podemos sim. Já deu o nosso Academia de Espírito. Bom, então, boa noite a todas e a todos, tanto os que nos assistem aqui pelo Zoom, como aqueles que nos assistem pelo YouTube. Bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do nosso Happy Hour. Nós hoje temos o prazer de receber o Omar Ribeiro Tomás, da Unicamp, antropólogo, professor da Unicamp, dispensa apresentações. É realmente um grande prazer recebê-lo, Omar. O Omar já tinha estado aqui, acho que foi numa fala do Vinícius, né? Participou aqui de uma discussão, então já conhece um pouquinho o Boteco aqui, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer bastante a Anitta, que fez o contato, nos colocou aí em diálogo. A Anitta, que é uma colaboradora desde o começo do Happy Hour. E ela até comentou, né? Não acredito que vocês não se conhecem ainda, né? Porque a gente frequentou muitos ambientes em comum, né? Fefeleche, USP, o Cebrape, né? Enfim, eu até falei, bom, eu conheci o Omar de nome e tudo, mas, de fato, acho que nunca fomos formalmente apresentados, né, Omar? De qualquer maneira, é um grande prazer conhecê-lo melhor agora, ainda que de maneira virtual, né? Nós estamos aqui, então, na nossa programação de julho, né? Que eu estou anunciando aí já há algum tempo, se completará a semana que vem com a Monique Hilshoff, que também é da Unicamp, por sinal. Mas hoje, então, temos aqui o Omar. E eu acho muito interessante, né? O Omar comentava, né? Bom, eu estou aqui de penetra e tal, não sou da filosofia. Nós fizemos algumas incursões, digamos assim, no âmbito das artes, né? Cinema, literatura. Semana passada, o Komatsu, que está aqui, né? Falou sobre filosofia e literatura. Mas eu acho que a fala do Omar marca, talvez, um ponto de inflexão que eu acho muito interessante, que é a gente começar a fazer diálogos envolvendo mais as ciências humanas, né? Quer dizer, diálogos mais interdisciplinares, digamos assim. Então, é realmente um prazer, uma satisfação tê-lo aqui, Omar, e ainda mais, né? Acho que com essa possibilidade de uma inflexão para nós. Então, seja muito bem-vindo, te agradeço muito por ter aceitado o convite e te passo a palavra. Eu que agradeço ao Fernando e a todos e todas vocês. Essa possibilidade de falar aqui, eu a encaro com bastante, como um desafio, né? Com muita responsabilidade. Eu estou muito feliz de poder encontrar alguns colegas e amigos que há muito no encontro, não têm oportunidade de conversar. Eu fui aluno, eu me considero aluno do Ricardo, foi com o Ricardo Terra que eu li Habermas, lá atrás, no Cebrap. E o Vinícius é um grande amigo e uma pessoa marcante na minha trajetória, né? E eles também foram marcantes no que diz respeito a uma espécie de relativo terror que os cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, politólogos, sentíamos diante da filosofia, né? Ou dos filósofos. Não sei dizer exatamente se era da filosofia ou dos filósofos. Mas, geralmente, os filósofos tinham uma... Não o Ricardo, viu? O Ricardo, nesse sentido, ele não inspirava terror. Mas os outros, sim, viu, Ricardo? Mas era uma ideia de que... Isso é muito sério, né? Era a ideia de que da filosofia vinha um determinado rigor no tratamento do texto, né? E, nesse sentido, eu devo muito à convivência com os filósofos no meu período inicial de formação, lá atrás, quando eu estava começando à pós-graduação, né? E aí eu decidi, pensando na possibilidade de vir conversar com filósofos, eu fui reler o Firmand, eu conversei com a Anitta antes sobre qual o tema tratar, entendeu? Aí pensei na ideia do Firmand, aí eu fui reler o Firmand e falei, bom, eu não vou brincar de filósofo nessa altura da minha vida, né? O que eu vou tentar fazer é, como alguém que tem uma certa intimidade, com uma tradição de pensamento que geralmente é alheia do debate ao qual nós estamos acostumados, o meu propósito é tentar seduzir vocês para essa tradição de pensamento, né? Eu tenho uma leitura daquilo que seria, daquilo que é um pensamento, uma tradição de pensamento que se constitui no Haiti, e é essa leitura que eu vou trazer para vocês, enfatizando uma figura que me parece absolutamente central, que é o Antenor Firmand. E eu vou tentar expor esse pensamento, o que seria a formação desse pensamento haitiano, no que seriam três momentos do pensamento haitiano. E o Firmand faria parte do segundo momento do pensamento clássico haitiano, né? Não estou falando do debate contemporâneo no Haiti, mas eu estou falando, digamos, de um certo pensamento que os haitianos reconhecem como seus clássicos, né? Ou seja, da mesma maneira que nós aqui eventualmente reconhecemos na figura do Antônio Cândido, no Caio Prado, no Sérgio Buarque, digamos, pontos de referência no contexto brasileiro. No Haiti você também tem esse tipo de... Você também tem isso, né? Com a diferença de que eles têm uma história de pensamento autônoma mais profunda do que a nossa, né? Ou seja, eu acho que mais profunda e eu ouso dizer com uma densidade muito extraordinária no contexto das Américas, né? Agora, antes disso, eu gostaria de destacar um pouco o que sempre acontece quando a gente vai falar de um pensador haitiano, né? Que é justamente a ideia da gente não... Como não conhecemos, né? Existe sempre uma espécie de surpresa, né? E eu garanto a vocês que se vocês pegarem o livro na mão vocês vão se surpreender ainda mais, né? Porque como nós não conhecemos, né? Então eu diria que, de alguma maneira, todos nós fazemos parte de uma trama, né? E uma trama que, de alguma maneira, invisibilizou o Haiti, o Haiti como país, o Haiti como história, e de alguma maneira promove aquilo que os próprios haitianos chamam, na história do pensamento haitiano, de um embargo intelectual. Ou seja, o Haiti, ele é... Os intelectuais haitianos, eles são objeto de um embargo intelectual. Eu vou chamar a atenção aqui para dois autores, antes da gente começar a trabalhar com... A pensar o firmar, eu estou pensando em falar uma meia hora para abrir para o debate, tá, Fernando? Então, se eu passar dessa meia hora, comecem a chamar a minha atenção, né? Tem dois autores que eu acho que são muito importantes, um deles é um antropólogo haitiano, um antropólogo e historiador haitiano que vence o embargo, né? Que é o Michel-Rolfe Trouillot, e o outro... A outra é uma pensadora, uma historiadora da filosofia, que é a Susan Bookmorse, que vocês certamente conhecem. Nós publicamos no Novos Estudos Cebrap, fiz uma militância tremenda, logo que começou a circular o texto do Hegel e o Haiti, e nós publicamos no Novos Estudos Cebrap, mas é uma historiadora que... Uma historiadora da ciência, uma historiadora da filosofia que me parece extraordinária, né? E que, diga-se de passagem, em grande medida, um dos elementos centrais da Susan Bookmorse, na minha leitura, é que justamente ela lê os haitianos. Ou seja, ela vai se aproximar daquilo que ela vai construir como problema, que é a relação do Hegel com a Revolução Haitiana, a partir da leitura que ela faz dos próprios pensadores haitianos, uma história do pensamento haitiano e do próprio Trouillot. E um dos elementos que o Trouillot destaca num livro que é seminal, que é de meados dos anos 90, que se chama Silenciando o Passado, que nós também publicamos, isso aí está publicado ou aberto, disponível, numa editora que nós fundamos para publicar esse livro, porque eu fiz o projeto de publicação desse livro há 20 anos. O cerco é pesado, tá, gente? O projeto de publicação desse livro faz 20 anos, e eu tinha esse livro que eu achava extraordinário, do Trouillot, e eu queria publicar, mandei para várias editoras, naquela altura ninguém se interessou, eu andei com o livro debaixo do braço durante mais de 10 anos, afinal, o Sebastião, o Sebastião Nascimento, que alguns de vocês conhecem, fez uma tradução fenomenal, nós conseguimos a autorização da editora e da família do Trouillot, e publicamos com open access em 2014, aqui no Brasil, né? Nos últimos anos, tem um monte de editora correndo atrás da gente que quer publicar o livro, que quer fazer em papel, porque agora houve uma espécie de reviravolta, que eu acho louvável, né? Agora, qualquer um de vocês que for pegar esse livro Silenciando o Passado vai ficar muito surpreso, porque é um livro realmente impactante, realmente importante. Mas o Trouillot, ele começa destacando um ponto, que é um ponto que, enfim, que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Que é o silenciamento da própria Revolução Aitiana. E ele vai destacar um autor que todos nós gostamos, que é o Hobsbawm, né? Que escreve um livro extraordinário, História das Revoluções, daquele grande projeto de história social que o Hobsbawm tinha e ele dedica, na sua história das revoluções, ele dedica apenas uma nota de pé de página à Revolução Aitiana e dedica páginas e páginas a uma infinidade de revoluções que tiveram lugar na Europa e, no entanto, uma nota de pé de página à Revolução Aitiana. Isso não é deliberado, né? Isso é algo que tem que ser pensado com muita seriedade. O que aconteceu afinal de contas? Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente confira o seu devido lugar à Revolução Aitiana e o devido lugar ao impacto que a Revolução Aitiana teve no pensamento, no debate filosófico no seu tempo, né? Ou seja, é uma espécie de trabalho que a gente tem que fazer, que é concomitantemente um reconhecimento histórico, né? E um revisitar o debate filosófico daquele momento para a gente saber que naquela altura o impacto da Revolução Aitiana foi absolutamente extraordinário, né? E aí, com isso, eu já quero entrar no que seria o primeiro momento do pensamento haitiano, do pensamento clássico haitiano, que se dá na primeira metade do século XIX, ou seja, pouco depois da Revolução Aitiana, a Revolução, muito rapidamente, a... A Revolução começa em 1791 e ela culmina no dia 1º de janeiro de 1804 com a proclamação da independência e com a fundação do Haiti, com esse nome Haiti antes, chamava Saint-Domingue, e era uma colônia francesa. o primeiro momento do que eu vou chamar desse primeiro momento fundacional de um pensamento haitiano diz justamente a maneira como os pensadores haitianos procuram se enfrentar com a história, ou seja, o primeiro momento e que culmina num grande debate historiográfico. E, quando eu digo grande debate historiográfico, eu não estou... Eu gostaria que vocês encarassem não como um exagero de uma personalidade extravagante, mas como algo que efetivamente é grandioso. O debate está disponível, esses livros estão todos online, esses dois livros, é um debate de dois historiadores haitianos, um chama Thomas Madhu e outro chama Bobrun Arduin. E esse debate com o Minas chega ao seu ápice na década de 40, do 19, com volumes e volumes publicados sobre a história do Haiti. Esse é um outro ponto muito importante, que nós, em geral, aqui no Brasil, nós falamos que a gênese da historiografia brasileira está no Fon Martius, que é um textinho de 30 páginas e publicado no final dos anos 30, vamos combinar bastante, meio que é trefe, nesse momento no Haiti você já tem volumes publicados, você tem uma imprensa que, digamos, que está publicando artigos desses historiadores e você tem um debate parlamentar, que no Haiti tinha parlamento, você tem um debate parlamentar que está, digamos, reverberando esse debate que existia no Haiti. E aí é importante a gente pensar que o Haiti, evidentemente, era um país que estava e está profundamente isolado, ou seja, a ousadia de uma rebelião escrava que culmina com uma independência, ela foi devidamente cobrada, ou seja, o Haiti, ele não entra no concerto das nações, ele demora para entrar no concerto das nações, ou seja, porque simplesmente você não trocava embaixadores com um país de negros, basicamente isso, negros e escravos. Mas isso a gente pode voltar depois, mas esse debate em torno da história ele me parece absolutamente fascinante porque ele vai desenhar duas posições e essas posições elas vão ressurgindo no debate, tanto no debate haitiano como no debate dos historiadores que vão se voltar para os acontecimentos no Haiti. De um lado, talvez a gente tenha aquele que eu gosto, que é o meu herói, que é o Thomas Madill, que ele vai defender basicamente que a Revolução Haitiana é um evento excepcional. É um evento excepcional porque ela não é uma simples independência, ela é uma revolução de negros e escravos que culmina com uma independência. E ela só foi possível a partir dos seus heróis. Então, o Thomas Madill ele é um dos primeiros a trabalhar na construção dessa figura que é absolutamente central, posteriormente, que é o Toussaint-Ouverture, mas não só. O Thomas Madill naquele momento ele percebe, ele vai fazer uma discussão também metodológica. Ele vai dizer peraí, nós temos um problema, nós temos uma questão, nós temos o privilégio de termos pessoas que viveram a Revolução, que viveram aquele momento e que estão velhinhos. Então, nós temos que escutá-los. Então, ele faz um projeto muito seguindo o que o Michelet estava fazendo na França também naquele contexto. ele faz um projeto de história oral. Estou falando isso na década de 30, 40 do 19, em que ele vai recolher o relato dos mais velhos para fazer uma descrição minuciosa do que seria o cotidiano daquele período revolucionário. Todas as batalhas, a história da Revolução, tudo aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui, veio uma tropa aqui, veio uma tropa francesa de lá, uma invasão espanhola daqui, chegaram os britânicos dali, tinha os polacos do outro lado, ou seja, ele vai fazer toda uma história do Haiti, mas sempre enfatizando essa ideia do caráter excepcional da Revolução Haitiana. Enquanto que o Arduan, um haitiano também, a obsessão do Arduan era normalizar a Revolução Haitiana. Ele vai dizer, olha, vamos parar com essa história de herói, a Revolução Haitiana foi uma independência nacional, como teve em todas as Américas. o fato de ter sido em meio a uma rebelião escrava é um detalhe, mas na América Latina você teve revoluções em todos os lugares que culminam na independência. Então, é um debate sofisticado, são volumes e volumes, é extremamente, extremamente fascinante e eu confesso a minha predileção pelo Thomas Madill, talvez porque eu gosto de heróis e sempre vou atrás de heróis. esse primeiro momento do pensamento haitiano é o momento em que eles estão se degladiando com a história e, ao mesmo tempo, eles estão se degladiando com o processo que eles estão vendo, que é o não reconhecimento da história do Haiti por parte dos não haitianos. E é importante dizer que os haitianos continuam a elite haitiana, viajam, vão à França. O Haiti, neste momento, esse é um outro ponto importante, eu vou falar rapidamente disso, se vocês quiserem eu posso explorar isso depois, o Haiti está inserido no comércio internacional, ou seja, a revolução haitiana, tal e como nós conhecemos, ela foi precedida de outra revolução, esse é um ponto muito importante que o Troiô recupera num outro livro que ele publica nos anos 80, que antes de você ter essa revolução política e antes de você ter essa revolução que culmina com a libertação dos escravizados, você teve uma revolução econômica no Haiti, que é os haitianos construírem uma opção à plantation, ou seja, uma opção à cana-de-açúcar que implicava no trabalho escravo, ou seja, você tem uma experiência quilombola anterior à independência do Haiti, que é a formação de núcleos de camponeses que se organizam em famílias, são famílias de camponeses e que encontram na produção não intensiva de cacau e de café, ou seja, não são grandes plantações de café, é uma família camponesa que tem cinco árvores de café, encontra nessa produção uma forma de você se inserir em redes comerciais sem ter que pagar o preço da escravidão. Então, o Haiti, nesse momento, as pessoas viajam, circulam na medida do possível, evidentemente, e eles percebem que estão sofrendo já aquilo que os haitianos vão chamar de embargo intelectual, ou seja, falam mal da nossa história. Nesse momento, é o momento em que na França se propaga uma série de textos que vão falar das brutalidades da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana matou os brancos, a Revolução Haitiana é bárbara, e aqui, enfim, voltamos a esse assunto que tem tudo a ver com o assassinato do presidente, mas, enfim, o segundo momento do pensamento haitiano é justamente o momento do Antenor Firmand. Se, nesse primeiro momento, o grande conceito-chave é o conceito de história e a forma de você ler a história, nesse segundo momento, você tem uma obra extraordinária que são vários autores. O Firmand é um deles, estou falando do Firmand, mas que nasce de uma perplexidade. E o Firmand tem textos em que ele descreve essa perplexidade. Ele vai à França, evidentemente, como qualquer pessoa no século XIX, a França era um lugar que você, um intelectual, queria ir. Eles lêem literatura, eles estão lendo os romancistas franceses. Diga-se de passagem, o Alexandre Dumas nasceu no Haiti, na Grandance. Eles reivindicam o Alexandre Dumas, que era o grande escritor, o filho, era filho de um haitiano. Então, ele vai à França, o Antenor Firmand, que tinha se formado no Haiti, ele chega na França e fica absolutamente perplexo, porque ele fala, não é possível que um país civilizado, como a França, esteja absolutamente caindo nessa pataquada da desigualdade das raças humanas. Isso não tem absolutamente cabimento. E aí, ele vai escrever um livro que é esse que vocês viram, que é uma resposta ao Gobinot. E nesse livro do Firmand, é um livro que tem que ser lido com muita atenção, ele vai tentar desmontar completamente a arquitetura que mantinha o livro do Gobinot em pé. Ele vai mostrar que o conceito de raça, aliás, ele dizia, como é que vocês podem dizer que não existe perfectibilidade se eu estou aqui conversando com vocês? Como é que é possível isso? Ou seja, eu teria que fazer essa ideia. Aí ele vai fazer dois volumes muito cuidadosos em que ele vai tentar mostrar que a ideia de desigualdade natural das raças humanas é uma falácia inicialmente teológica. Então, ele entra no debate com os teólogos. Mas, olha, vamos lá, tem uma questão aqui. No segundo momento do livro, dos volumes, ele vai tentar desmontar a ideia da desigualdade natural das raças humanas a partir de um debate direto com os biólogos. E ele vai tentar mostrar que o conceito biológico de raça não tem a menor sustentabilidade. Não se sustenta. Então, ele vai tentar mostrar como é que os textos que o Gobinot está trazendo para falar da desigualdade natural desmentem aquilo que o Gobinot está falando. O terceiro ponto, que é talvez o ponto que eu me divirta mais no livro, é justamente a questão da história. Ele vai tentar mostrar como é que a história mostra que a desigualdade natural das raças humanas não tem o menor cabimento. Afinal de contas, o Haiti está aqui para demonstrar o contrário. Ou seja, nós haitianos lutamos pela nossa liberdade, fizemos história. Mas ele não para aí. E aí é muito interessante você perceber algo que já aparecia no pensamento haitiano, e o Rodrigo Bulamar tem mais dados sobre isso do que eu, que é você ter um olhar para a África que é um olhar que é completamente alheio à ideia de uma África sem história. Porque uma das grandes questões, no XIX, é você tentar mostrar que a África é alheia à história, a África entra na história com o elemento colonizador. E o Firmand diz não, não, basta olhar para o Egito. Ou seja, ele está fazendo aqui no final do XIX, ele está detonando todo o processo de branqueamento do Egito que culmina com uma Cleópatra encenada pela Elizabeth Taylor, quando nós hoje sabemos que a Cleópatra estava mais próxima da Rupi Goldberg, que não da Elizabeth Taylor. Ou seja, ele vai fazer, ele vai dizer, ele dedica a página, olha, não, por que a história desmente a desigualdade natural? Porque nós somos senhores de grandes civilizações. E ele não fica só no Egito, ele vai para o Mali, ele vai fazendo referências aos grandes estados africanos, etc. e tal. Evidentemente que, pensem bem, gente, ele está escrevendo isso num momento em que justamente as grandes potências europeias estão apagando tudo isso. E quando eu digo apagando, no Zimbábue, na Rodésia, se você chegava a reivindicar o caráter africano do grande Zimbábue, você era expulso do país. Ou seja, é um fenômeno muito poderoso. E, por fim, a última pedra do Gobinot é justamente mostrar que o trabalho, perdão, do Gobinot, do Firmand, é mostrar que o trabalho do Gobinot não tem sustentabilidade filosófica. Ou seja, basicamente, ele diz o seguinte, como é que vocês são capazes de esquecer os avanços filosóficos que vocês fizeram no século XVIII? Como é que vocês não estão lendo aquilo que vocês disseram? porque se vocês lerem com atenção aquilo que vocês disseram, vocês não podem dizer aquilo que vocês estão dizendo agora. O livro tem uma arquitetura que me parece fenomenal, é uma crítica à noção biológica de raça, é uma crítica colossal à própria ideia da operacionalidade da noção de raça para a gente pensar as relações sociais, e é nesse sentido que eu reivindico, aliás, eu e uma série de leituras que vem sendo feita sobretudo nos Estados Unidos, que é tentar mostrar como é que o Gobinot, o Gobinot, o Firmand, ele representa a gênese de uma tradição antropológica crítica, cuja crítica central é justamente ao conceito de raça e à possibilidade de você encontrar qualquer conexão entre as manifestações culturais, manifestações filosóficas e aquilo que você chama de raça. Então, o segundo momento, portanto, eu diria que é a crítica que do Haiti se faz à hegemonia do conceito de raça que só cresce no contexto europeu. Eu lembro a vocês que o Gobinot nunca deixa de ser publicado, aí entra a questão da publicação que o Ricardo falou. O Firmand é publicado na França uma vez, no final de XIX, depois não é publicado nunca mais, enquanto que o Gobinot é publicado, republicado, republicado, republicado até 1939, que ele era um sucesso editorial. Ou seja, o Gobinot teve múltiplas edições até a invasão alemã. Bom, o terceiro momento do pensamento haitiano, que é tributário do Firmand e por isso me parece interessante chamar aqui, nesse terceiro momento, são vários autores, mas tem o meu herói, que é o Jean-Praismas, que publica em 1928, ele já tinha uma obra anterior, mas ele publica em 1928 um livro absolutamente extraordinário, que nós também estamos traduzindo, só que está difícil comprar os direitos autorais, que chama Assim Falou o Tio, Anci Parle L'Oncle. A referência evidente vem aqui, a Zaratrusta, mas quem é o Tio? O Tio é o camponês haitiano, e portanto, se no primeiro momento do pensamento haitiano nós temos a história como conceito aglutinador, no segundo momento é raça, no terceiro momento a questão que surge é a questão da cultura, e surge a questão da cultura em várias dimensões. De um lado, o que o Jean-Praismas tenta fazer? Ele tenta basicamente, e por isso ele é reivindicado posteriormente, aliás, naquele momento ele passa a ser reivindicado como o pai da negritude, o pai de toda uma série de pensadores africanos que vão pensar as possibilidades de emancipação nos quadros do colonialismo francês na África. O Leopoldo Senghor por exemplo, ele diz que quando ele lê em 1932, quando cai o Anciparlelonka nas mãos, ele diz que ele não consegue dormir e ele diz aqui está dito tudo, é o que eu preciso saber para voltar para o Senegal. E o Jean-Praismas, ele faz uma espécie de resgate do pensamento haitiano, do pensamento do camponês haitiano, ele vai tentar promover a desbarbarização a ação do voodoo, do universo religioso haitiano, mas ele faz isso de que maneira? E aí é extraordinário. Esse texto, sim, é uma grande obra literária, é um texto de um modernismo atroz, porque ele vai escrever em francês, num francês extraordinário, mas incorporando a oralidade do camponês haitiano que fala em crioulo, que não fala em francês. Então, o texto, ele traz, é um texto que incorpora a oralidade na forma escrita num movimento profundamente moderno. Esses seriam os três grandes momentos do pensamento haitiano. E antes de concluir essa fala inicial, e a gente partir para a discussão, eu queria recuperar, talvez, o texto fundador de todos eles. Aí, no final, eu vou dar aquele que funda. O que funda é o discurso do Dessalina, que é a introdução para a Constituição haitiana de 1º de janeiro de 1804. Isso nós vamos publicar em português agora no Afroásia, na Bahia. Não vou traduzir a Constituição inteira, mas traduzimos já os prolegóminos da Constituição, aquelas introduções que são feitas nas Constituições e o, digamos, o prolegômino da Constituição haitiana, a primeira Constituição de 1804, foi feito, é supostamente, um discurso do Dessaline. Dessaline é um dos heróis, que é aquele que decide, basicamente, que os franceses não são de confiança. Ou seja, não podemos confiar nos franceses, porque aí você tem a história, uma história trágica, que é a história do Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture, que foi um dos líderes da Revolução, ele imaginava levar adiante a emancipação dos escravizados no Haiti nos quadros de uma grande pátria francesa. Ou seja, o Toussaint Louverture imaginava que o Haiti ia ser um capítulo da Revolução e que o Saint-Domingue seria uma província francesa. Só que Toussaint Louverture é enganado. E aí é uma parte da história que é sinistra, porque, vejam bem, a Revolução começa no Haiti em 1791, e você tem a libertação dos escravos em 1791, e, quando chega Napoleão, Napoleão promove a ideia de reescravização. e leva adiante a ideia de reescravização em vários domínios franceses, onde esses escravos tinham sido libertados. E o Toussaint Louverture se propõe em dialogar. Ele viaja à França com a intenção de dialogar com Napoleão. Ele é enganado, ele é preso e ele morre de fome e frio. Quando essa notícia chega no Haiti, ela é percebida com horror, porque, na verdade, é mais uma de múltiplas traições dos franceses ao longo do período. E é nesse momento que o Dessaline e os líderes da Revolução decidem, primeiro, os franceses não são de confiança. Segundo, aqueles que sobraram têm que ir embora ou vão morrer. E aí que você tem um massacre de brancos mesmo. Existiam, tem várias histórias, eu posso depois me contar essas histórias para vocês, mas ele faz um grande discurso em que ele diz, assumem o nome Haiti, que não é dizer pouca coisa, porque chama Haiti. Haiti era o nome, supostamente, da nação indígena que existiria antes da chegada dos europeus naquele território. Então, na verdade, o Dessaline, os haitianos, procuram aqui criar uma aliança com as populações indígenas, que no caso dessa parte da ilha já não existiam, mas ele vai criar essa aliança simbólica, assumindo o nome de Haiti. Ele faz um discurso absolutamente violento e dizendo nós aqui estamos fundando uma civilização ao contrário destes bárbaros que são os franceses. Porque só um povo bárbaro pode levar adiante uma escravização tal e como nós sofremos aqui. Então, ele vai descrever, ele chama o francês de bárbaro, ele diz nessa terra todos serão bem-vindos, menos o francês, que é bárbaro. E reivindica a civilização para si. E aí, e com isso eu acabo, a Constituição haitiana tem inserida com muita atenção. Porque o Haiti faz uma Constituição que, aliás, perdura em grande medida até 1915, quando você tem a ocupação americana. nessa Constituição se proíbe a qualquer branco ter propriedades no Haiti. Aliás, a invasão americana, entre outras coisas, é para garantir a possibilidade de que brancos venham a ter propriedades no Haiti. Então, a ideia é que os brancos não são de confiança, então não podem ter propriedades no Haiti. Conferem, aí tem um artigo da Constituição que é muito curioso, que é conferir a possibilidade de que os poloneses tenham nacionalidade haitiana. e aí é genial, porque, na verdade, está relacionado a uma das tropas que vai com o general de Klerk para tentar invadir o Haiti e reescravizar os haitianos. Uma das tropas era poloneses que mudam de lado e começam a lutar do lado do que eram chamados de indígenas, que eram os haitianos. E, por fim, faz algo que é absolutamente impressionante. quer dizer que qualquer negro e qualquer escravo que esteja fugindo da condição de escravidão, ao pôr os pés no Haiti, terá a cidadania haitiana. Qualquer pessoa negra e qualquer escravo de qualquer lugar do mundo que puser o pé no Haiti será haitiano. Ou seja, eles antecipam em mais de 100 anos aquilo que depois Israel vai fazer com a diáspora judia em Israel, com a lei do retorno, etc. E mais, funciona, porque nós vamos ter no Haiti a chegada de africanos, aliás, nós vamos ter africanos que chegaram depois de independência, que serão, inclusive, presidentes da república. Nós vamos ter a chegada de jamaicanos, nós vamos ter a chegada de negros norte-americanos, que vão fazer valer esse inciso da Constituição haitiana, que dava a nacionalidade haitiana para qualquer escravo do mundo que esteja fugindo da escravidão ou qualquer negro do mundo que assim o deseje terá no Haiti a sua pátria. E é com esse espírito, a partir dessa conexão fundadora, que eu acho que a gente consegue entender os debates sucessivos que a gente vai ter no Haiti, pelo menos, até eu paro aí em 1900, na década de 30, que eu paro nesses grandes clássicos. Então, era isso que eu tinha pensado inicialmente trazer para vocês, para a gente discutir, falei, 35 minutos. Fernando. Muito bom, Omar, muito obrigado, parabéns pela exposição. O pessoal está aplaudindo aí alguns virtualmente, outros gestualmente, muito legal, muito interessante, né, a gente conhecer uma história, acho que a maioria, como eu, não conhece a história do Haiti também, ou mesmo não conhece, e acho que tem uma série de coisas que podem ser pensadas a partir daí, paralelos com a história brasileira, enfim, coisas que você mesmo sugeriu. Bom, a gente tem uma tradição aqui, viu, Omar? Eu, como dono do bar, muitas vezes exerço a prerrogativa de fazer a pergunta, mas quando o Ricardo está presente, muitas vezes eu dou a ele a primeira pergunta. Como hoje nós temos uma convidada que está vindo pela primeira vez, que é a Fátima Évora, eu queria oferecer a ela essa possibilidade de abrir as perguntas e depois passar para o Ricardo, que é o decano do bar. Você gostaria de fazer uma primeira pergunta, Fábio? Não, eu tenho algumas... Pode começar e depois eu falo, mas eu tenho uma questão, sim, mas... Então, por favor. Não, nesse momento em que eles falam, eu extremamente, antes de mais nada, extremamente, eu não sabia dessa desse dispositivo de dar cidadania a haitiana, a todo que estiver fugindo da escravidão, e você falou que é todo negro que está fugindo da escravidão ou é todo aquele que está fugindo da escravidão. E se é todo negro, é em função do fenótipo, como é que... como é que eles conseguiam avaliar quem estava fugindo ou não da escravidão para ter cidadania? Posso responder muito rapidamente essa questão, Fernando? É, evidentemente, que a gente não está numa situação que é muito... Você não tem um aparato burocrático para você levar adiante esse procedimento. É uma coisa muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Existe uma definição clara. Primeiro, a ideia de que os haitianos são todos negros. Esse é um ponto que está na Constituição. Os haitianos são negros. E esse é um ponto importante, porque branco, a palavra blom no Haiti, ela tem múltiplos significados. A palavra blom no Haiti, ela pode querer dizer branco, mas ela pode querer dizer estrangeiro também. Ela tem uma ambiguidade, ou seja, se os haitianos são negros, quem não é haitiano é branco. Agora, nesse momento, quando eles estão naquele momento, naquela altura, e eu imagino que isso funcione ao longo do século XIX, eles estão pensando numa noção de fenótipo bastante alargada, bastante alargada, não é uma noção estrita de fenótipo, mas eles estão pensando em dois pontos, uma origem africana africana, ou seja, aí é algo que, aliás, faz parte de todos os debates da diáspora africana. A diáspora africana, ela está menos, todo o debate da diáspora nos Estados Unidos, no Brasil, ela vai estar menos ligada, os intelectuais diaspóricos, vai estar menos ligada no fenótipo e mais ligada numa ideia de origem. Então, você vai ter aqueles que demonstram uma origem africana. Agora, aqueles que demonstrem ser escravos, estarem fugindo da escravidão, sejam eles brancos, negros, amarelos ou vermelhos. Ou seja, neste momento, eles estão pensando, eu imagino, talvez o Rodrigo possa falar alguma coisa, mas eles estão pensando muito nas populações indígenas das Américas, mas eles também estão pensando num conceito alargado de liberdade, que vai fazer parte, aquilo se funda num debate e um debate que continua. Então, só para vocês terem um pouco a ideia, no Haiti tem um debate parlamentar em 1830 sobre se os... Por exemplo, a noção de negro é tão inclusiva que conferia também os poloneses seriam negros, porque teriam lutado do lado dos haitianos. Isso está na Constituição, tá? Tem um grande... A coisa da primeira Constituição haitiana é o que o polonês está fazendo aqui, né? Porque, na verdade, você confere que esse jogo de identificações, na medida em que os poloneses lutaram contra os franceses, eles podem ser haitianos, que lutaram contra a escravidão. Então, eu diria que está muito mais associado a algo que, aliás, nós vamos encontrar numa tradição política intelectual que combina na África, que é a ideia de uma identidade que se constrói por a relação que você estabelece com um feito histórico. Então, o... Ah, desculpa, o Rodrigo está falando só para mim, mas eu pensei que ele estava colocando para vocês, né? Esse é um ponto, a questão dos... Agora, há outro ponto que é interessante é você pegar um debate parlamentar que teve no Haiti em 1830, em que eles debatem se eles devem ou não enviar um batalhão haitiano para lutar na Grécia, pela independência da Grécia. Certo? Ou seja, aliás, os haitianos lutaram pela independência das Américas. Você tem tropas haitianas que vão lutar com o Bolívar em terra firme no que é a atual Venezuela. E depois você vai ter tropas haitianas que vão lutar na Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Então, você tem ali... Enfim, eu não quero fazer uma visão, passar para vocês uma visão romântica de tudo isso, que também não é o caso, acho que é histórica mesmo, mas a César é o que é de César, né? Ou seja, se nós somos capazes de reconhecer a generosidade em alguns movimentos políticos que nos são caros, eu acho que a gente teria que ser capaz de reconhecer essa peculiaridade desse processo haitiano. E aí, nesse sentido, não é fenótipo. Eu acho que está muito mais relacionado à relação que você estabelece com uma origem africana de um lado e à relação que você estabelece com a luta pela liberdade por outro. Seriam esses dois elementos. Ou seja, o Blanc é o invasor, é o tirano. E o negro é aquele que resiste à invasão. É isso. Desculpa, eu comecei fazendo pergunta e nem te agradeci pela conferência que grosseria minha, já fui perguntando. Ricardo, Nossa! Além do conteúdo do Omar, ele fascina a gente. A gente tem que tomar uma certa distância para tomar um cuidado, mas ele não está dando para tomar o cuidado, não. Olha, para quem quiser, eu já consegui abaixar o Silenciando o Passado. Está fácil de baixar, em português. e saiu agora uma reprodução do Igualdade das Raças Humanas, que já está na Amazon, de 21. 14 de julho, 14 de julho de 21, é como o Brasil. É uma tradução inglesa, norte-americana, não é? Não, não, saiu a francesa também. Ah, francesa. A reprodução americana é dos franceses. Então, eu já estou, já recomendei também. Bom, mas, olha, eu tenho tantas perguntas, e é claro que eu não posso fazer todas, mas é uma questão, é o seguinte, é claro, não é que então, tanto o Firmand quanto o Trouillot, eles estão com um vínculo forte com a Revolução. Agora, antes da Revolução, ou nesse processo da Revolução, como é que eles viam os ideais da Revolução Francesa? a contradição, porque durante o processo revolucionário a abolição da escravadão, e depois o Napoleão vai e volta. Os ideais da Revolução Francesa permeavam um pouco o pensamento deles, isso é um lado. E de outro, eu comecei a ler um livro, que é Voodoo Cosmology e a Revolução Antiana, em que é sobre o iluminismo, os ideais de Kant e Hegel. A parte de Kant e Hegel não interessa muito, mas a parte é sobre o que ele chama de... O autor é Vivali Jamari. Eu não sei se é o valor disso, está certo? Eu só fui atrás porque fala do Kant e do Hegel. Inclusive isso, o Léo e eu estão estudando a raça no Kant, e daí eu estou juntando coisas do... Eu fui ler o Gobinot por isso, e agora vamos ler o crítico do Gobinot, é fantástico isso aí, essas dicas. Bom, o Troiô já tem, mas então, a minha dúvida, a minha pergunta é assim, como é que tem essa formação desse pensamento revolucionário e republicano na evolução? E esse autor aqui que eu estou começando a ler diz que é muito importante essa cosmologia, que ele chama de cosmologia voodoo, que tem toda uma certa integração, e a tese um pouco dele é que os direitos, etc., são muito mais comunitários do que individualistas, do que individuais. E isso seria muito diferente e seria muito poderoso na Revolução. Veja, depois, se der mais tempo, todo mundo vai querer, vou ter muita pergunta, daí eu tenho a minha série, mas a minha curiosidade enorme foi sobre o pensamento revolucionário e que virou a independência e, ao mesmo tempo, a república constitucional. E o que misturou de tradição europeia com uma tradição que esse autor chamava voodoo, não sei como é que você chamaria, e eu não sei se chamar de cosmologia voodoo, se isso é próprio ou não. Então, se você pudesse comentar um pouco isso, eu tenho muita curiosidade. Eu reajo, Fernando, ou a gente junta mais uma pergunta? Então, Omar, acho que você pode reagir, o pessoal geralmente prefere fazer bate e volta, que não precisa ficar anotando muita questão. Ricardo, essa pergunta é absolutamente central, porque o que você está trazendo é um problema que acompanha, eu vou falar muito mais dos historiadores, que tem uma historiografia sobre a Revolução Haitiana, e essa historiografia da Revolução Haitiana, ela... Desculpa, gente. A historiografia da Revolução Haitiana, ela tem duas grandes tendências, ela teve duas grandes tendências. Havia uma tendência, que era a ideia de você imaginar a Revolução Haitiana como uma espécie de, digamos, de braço da Revolução Francesa no Caribe. E essa ideia é muito poderosa, inclusive ela é poderosa até o ponto que nós temos um romance que eu recomendo vivamente, do Alê Ruan Carpentier, que é o Século das Luzes, o Alê Ruan Carpentier tem uma passagem só pelo Haiti, mas que o romance todo gira em torno da forma como no Caribe se lia a Revolução Francesa. E aí tem uma passagem pelo Haiti, além do Alê Ruan Carpentier escrever aquele outro texto magnífico que é o Reino desse Mundo, que vai trabalhar com o momento posterior já à independência. Mas esse é um ponto dos historiadores, inclusive porque o Toussaint L'Ouverture ele acompanhava os acontecimentos na França. Então ele é uma liderança que estava acompanhando os acontecimentos na França da mesma maneira que o Petion, que era um outro líder, um líder mulato, que também estava acompanhando os acontecimentos na França. Existe uma outra tendência na historiografia que vai na direção oposta, que diz, olha, a Revolução Haitiana é uma revolução africana, ela é uma revolução que encontra as suas raízes não na França, mas na tradição marrom, a tradição quilombola, para usar uma tradução para o português, encontra sua tradição na rebelião dos escravos contra a escravidão, e é para isso que nós temos que olhar. Então eu diria que tem uma tradição que é muito mais, digamos que vem numa espécie, no Haiti, uma espécie de soviétia avant la lettre, uma coisa assim. Eu diria que o grande desafio dos historiadores hoje em dia é justamente você encontrar a conexão entre esses dois pontos. Aliás, esse segundo ponto, essa ideia de você encontrar no campesinato haitiano, na resistência dos escravizados, no quilombo, uma possibilidade de interpretação dos acontecimentos, ela repousa também num fato histórico, que é o que dá início ao processo revolucionário de 1791. O início desse processo em geral é descrito a partir de um encontro que teria tido lugar no Boa Caimã, que é um bosque, e é um lugar onde você tem os grandes sacerdotes, os vudus, teriam conversado com os loás, que seriam as entidades espirituais do vudu, e essas entidades espirituais teriam autorizado o início da Revolução, a luta contra o colonizador francês. Então, essas histórias vão se somando. Eu diria, olhando agora, depois de... Eu estou me degladiando com essa bibliografia de maneira mais ou menos sistemática nos últimos 20 anos, eu acho que o grande desafio é juntar tudo. O grande desafio é juntar tudo. É que nem os haitianos estavam alheios à Revolução Francesa e ao debate francês, muito pelo contrário, como tampouco estavam alheios àquele universo cultural, político, social, que dizia respeito àqueles indivíduos que tinham vindo da África. E aí é importante dizer que quando começa o processo revolucionário, 70% da população haitiana havia nascido na África. E era uma população gigantesca, gente. Nós estamos falando de um pedaço de terra. Imagina o que é a população do Brasil naquela altura, o Brasil do tamanho do Brasil. No Haiti, naquela tripa da parte ocidental da ilha de Sandermang, que não chega a 30 mil quilômetros quadrados, você tinha uma população de cerca de 600 mil escravizados. É uma coisa absolutamente extraordinária. Então, eu diria que o desafio é a gente tentar ver, digamos, para usar um termo, tem uma antropóloga sul-africana que eu gosto muito, que é um casal, que é a Jean, o John Komaroff, em que eles vão falar de uma coincidência de elementos que, em princípio, são muito diferentes e que, no entanto, conjugam, num determinado momento, numa comunicação. Então, faz sentido naquele momento. Eu diria que, justamente, o que passou a fazer sentido concomitantemente para uma grande massa de população escravizada que toca fogo nas plantações, que toca fogo na casa dos senhores e que assume uma posição de soldados, porque se forma um exército, é importante, tem um exército, um exército com o quê? Com soldados, com coronéis, com capitães, com generais, e você forma um exército que vai lutar contra um dos maiores, o maior exército do mundo. Gente, naquela altura, o De Klerk, ele vai com mais de 20 mil homens para o Haiti para tentar reconquistar a ilha. E o exército haitiano, formado por essa massa de antigos escravizados, resiste. Como é que você convence essa população para resistir? Hoje em dia, nós sabemos que tem vários elementos. Um deles, evidentemente, é aquilo que o Truyot descobre nesse livro State Against Nation, que ele escreve nos anos 80, que é justamente você tentar mostrar como é que existe uma experiência histórica anterior à independência, e essa experiência se dá na ilha de São Domingo. Quando você tem uma sistemática de fuga de escravos, os escravos fogem das planícies onde você plantava a cana de açúcar e eles fogem para as montanhas. O Haiti é um país absolutamente montanhoso, o que torna ter vários lugares de difícil acesso e nesses lugares eles vão construir uma alternativa produtiva. O Truyot chega a dizer que essa teria sido a grande revolução, que teria se dado nas duas décadas anteriores à Revolução, que é você ter uma alternativa produtiva que se dá não por referência ao trabalho escravo, mas por referência àquilo que vai ser o eixo que vai organizar o Haiti ao longo de todo o século XIX, que é a famosa família rural haitiana. De tal maneira que todo esse universo republicano que você está destacando aí só faz sentido se as lideranças prometem algo que vai ser muito importante no Haiti, que é a reforma agrária. E uma reforma agrária que tem como... Desculpa que o cachorro está louco aqui. Uma reforma agrária que tem como unidade produtiva justamente um universo que os haitianos vão chamar de LACU, que é um universo de relações familiares, sendo que famílias não são apenas relações consanguíneas, você tem relações de amizade, de compadrio, de proximidade de vizinhos. Então, essa unidade produtiva vai aparecer como alternativa. E aí, só um ponto que também me parece importante destacar. O Haiti não sai da revolução para entrar no caos. Recentemente, teve um professor da Sorbonne aqui na Unicamp e uma colega minha chamou da ciência política e falou vem cá, vem conversar com ele porque ninguém fala francês aqui. Ah, o Omara, fala francês? Fala. Ah, você teve na França? Não. Ah, onde é que você aprendeu francês? No Haiti. Aí, evidentemente, o francês, ele reage com aquela palavra que é fundamental para a gente, um vocábulo francês que é aí fala, o Haiti é um país que está num caos desde Toussaint-Noël Vertu. Ou seja, essa frase desse francês, desse colega nosso, francês, é uma frase que nos deixa todos perplexos. Porque você imaginar que a alternativa ao caos é a escravidão, porque antes de você libertar, o que você tinha era a escravidão. E, por outro lado, o que você tem é uma grande falácia. Por quê? Porque o Haiti não sai da escravidão para entrar no caos. Nós temos um longo período da história do Haiti em que você tem uma relativa afluência, em que você tem uma alternativa produtiva, onde você tem períodos longos de muita paz e muita tranquilidade com todos os problemas políticos que estão falando de haitianos, não de anjos. Então, você tinha conflitos políticos, fechava parlamento, abria parlamento, caía presidente, subia presidente, virava rei. Você teve tudo isso no Haiti, certo? Mas isso fazia parte de uma dinâmica própria daquele universo que é interrompida e, sim, a grande violência, que é essa sistemática violência, ela recomeça com a invasão americana de 1915. Então, mas só uma coisinha a mais para falar. Como é a questão da questão de raça no Kant? Eu, longe de mim, me meter nisso que eu acho que é um problemacho que, inclusive, para mim, foi muito, posso dizer que, pessoalmente, foi um desgosto, porque eu fui formado muito pensando num elemento chave da figura do Kant, que é a ideia da perfectibilidade de todos os homens, enfim, e eu me lembro que eu caí nessa discussão lá atrás, o Vinícius estava junto, quando a gente foi ler o José Bonifácio, lá atrás, e a Miriam destacava esse elemento, que aliás, a Manuela Carneiro da Arquinha também destaca, que é esse elemento iluminista do Bonifácio, que seria fundamental para a gente entender a maneira como ele olhava os índios, por exemplo, ou como ele olhava o futuro do Brasil. E aí, de repente, eu me deparo com essa discussão sobre o racismo em Kant. Eu não sei direito como lidar com isso, confesso plenamente para vocês, mas o que eu tenho impressão é a maneira como o Antenor Firmand lidava com isso, que eu acho que é mais interessante. É você chegar e falar, pegar do Kant aquilo que te interessa, aquilo que é importante, certo? O racismo do Kant, para o Firmand eu acho que não era... Ele nem cita, mas ele sim cita aquilo, as portas abertas pelo iluminismo, certo? No que diz respeito a noções tão caras como perfectibilidade, liberdade, autonomia, é isso que interessa para o Antenor Firmand. Então, é isso que eu teria a dizer para você, pego de surpresa. Legal, Omar. Bom, então, o Ricardo já está re-inscrito para mais adiante fazer outras perguntas. Eric? Boa noite para todo mundo aí. Agradecer ao professor Omar pela palestra, achei muito bacana. Mas são dúvidas mesmo, professor, que o senhor passou por cima nas últimas duas perguntas, eu queria entender um pouco melhor. Já tem um tempo que eu venho estudando a história do Brasil com um pouco mais de cuidado e eu vejo que teve bastante troca de experiências entre a comunidade indígena e a comunidade negra, escravizada. Somente naquela região onde tinha os quilombos, tinha, pelo menos, alguns autores que eu li falam que os quilombolas aprenderam bastante a lidar com aquela região de Matagal com os índios, ainda que não fosse, né, nossa, eles eram amiguinhos e se amavam. E daí, eu traçando um paralelo com a questão do Haiti, eu queria entender melhor como que era essa relação, sobretudo porque o senhor comentou, né, do nome, né, do Haiti e como eles tentaram resgatar esse nome indígena. E aí, também queria ouvir um pouquinho mais sobre a própria questão de identidade nacional mesmo, porque me parece que a forma como eles trabalharam a identidade nacional, ela não é excludente, né, pelo contrário, ela é includente de outras etnias e de outras culturas, né, e eu achei bastante interessante porque o autor que eu estudo da filosofia é o Charles Taylor e ele trabalha, tenta trabalhar, pelo menos, uma identidade nacional que não é excludente, embora ele fale que exista bastante, né, que o nacionalismo geralmente caiu numa forma de exclusão, né, na Europa, principalmente, mas que ele diz que é possível trabalhar um nacionalismo que não é excludente e ele vai para a linguagem para trabalhar isso, lá no Canadá. Mas eu gostei da forma como o Haiti trabalhou essa questão, queria tentar entender um pouquinho mais se é que vai ser possível, né, nesse curto espaço aqui e obrigado mais uma vez. Superobrigado, Eric, eu vou tentar enfrentar muito rapidamente as tuas questões porque dava para um outro, um dos grandes desafios que a gente vem tendo tanto na história como na antropologia dos últimos tempos é a gente justamente atentar para esse universo de relações entre africanos e indígenas nas Américas. Isso daí foi objeto de reflexão, tem textos magníficos, clássicos no Brasil, particularmente o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem páginas magníficas sobre isso, mas nunca foi, digamos, um objeto muito, nunca foi objeto de interesse sistemático na medida em que, de alguma maneira, toda a formação em particular da antropologia, ela um pouco províncianalizou, ou seja, você tem aqueles antropólogos interessados em índios e aqueles antropólogos interessados nas populações afrodescendentes. E nos últimos anos, eu acho que em grande medida, por uma série de razões que não interessam aqui agora, mas hoje existe essa ideia dessa relação afro-ameríndia que me parece absolutamente central e existe todo um pensamento no Brasil muito sofisticado sobre isso, ao qual eu não vou me deter aqui agora, eu vou falar especificamente do caso haitiano que reverbera no Brasil. Existe um elemento crucial daquilo que a gente pode denominar de pensamento banto, da África Central e África Austral, que é uma noção de respeito que você cria com relação ao que é aquele que estava no lugar antes de você ou aquele que você pode classificar como dono da Terra. Então, e esse elemento, ele é, as populações africanas que vêm para as Américas trazem esse elemento consigo. No caso do Brasil, isso reverbera num universo cosmológico extraordinário nas religiões de origem africa, de matriz africana no Brasil, entre outras coisas que não daria para a gente conversar aqui agora, mas entre outras coisas, por exemplo, na figura do caboclo, que passa a ser objeto de culto nas religiões de origem africana. Então, esse reconhecimento que as populações de origem africana vão ter com relação aos legítimos donos da Terra é algo que pauta o pensamento africano até hoje nos países africanos. Uma discussão que você tem, se eu trabalho em Moçambique, você vai para Moçambique, você tem essa discussão, você vai para... discussões que degeneram em situações tremendas, não são discussões simples, mas é uma categoria fundamental do pensamento banto que chega no Haiti. Então, eu diria que no Haiti o que você tem... Primeiro, o que a gente conhece mais ou menos como Haiti, que é essa parte ocidental da ilha, ela se forma mais ou menos nas últimas décadas do século XVII e ao longo do século XVIII. No momento em que as populações indígenas tinham praticamente sido dizimadas e são progressivamente dizimadas nessa parte da ilha, essa parte ocidental. Então, a esmagadora maioria dos escravizados não tinha contato com populações indígenas, mas sabia que você tinha índios ali, existiam elementos materiais dessa presença indígena e, rapidamente, essa população que está se formando no Haiti, que vai inventar uma religião, que é o voodoo. Aliás, o Haiti é uma coisa muito impressionante porque você tem a invenção de um país, a invenção de uma religião e a invenção de uma língua. Não é dizer pouca coisa, ou seja, em termos de proeza. Ou seja, o Jean-Pierre mas, num livro que ele publica nos anos 50, ele vai falar justamente olha só, gente, a gente inventou uma língua. Isso não é dizer pouca coisa. E vou inventar uma religião também, que é o voodoo, que você não vai encontrar o voodoo, tal como existe no Haiti, você não encontra na África. Mas, nesse universo do voodoo, você vai ter a presença dos espíritos da Terra. Quer dizer, esse universo intangível que eram os antigos habitantes daquela Terra. E aí, só a título de curiosidade, o Thomas Madhu, que é o historiador que eu destaquei, o primeiro volume da história do Haiti que ele escreve não é o da Revolução Haitiana. O primeiro volume é dos habitantes pré-hispânicos, pré-existentes ali. Ele vai ali para a conquista da América no século XV. E no Haiti existe todo um cuidado até hoje. Você tem arqueólogos haitianos que vão trabalhar com, digamos, os registros materiais das populações pré-hispânicas no Haiti. Eu estou, o Ricardo pegou também um troço que é importante. Eu sou malandro porque eu vou pegar uma tradição que me fascina e que me interessa. Ou seja, como eu insisto, o Haiti não é uma terra nem de anjos nem exclusivamente de heróis. são pessoas de carne e osso como nós. De tal maneira que você vai encontrar outras tradições de pensamento que não são necessariamente tão generosas como essa que eu estou trazendo para vocês. Eu digo que essa existe lá e essa vai ser, ela vai ser fundamental para a articulação de uma tradição de pensamento fundamental no século XX, que é a negritude. Ou seja, você não teria Senghor de um lado e Frans Fanon do outro, diametralmente oposto, diga-se de passagem, ou Mécézer, se você não tivesse isso que aconteceu na Haiti. E a negritude é um pensamento generoso e inclusivo. Pense que o Frans Fanon assume a Argélia para si sem ser argelino, certo? E sem falar uma palavra de árabe, mas ele assume a revolução argelina para si. Evidentemente que você tem outras tradições de pensamento que não são nem generosas nem inclusivas. O que me parece interessante é como é que essa tradição no Haiti ela foi profundamente potente a ponto de ser exportada para o continente africano, num movimento oposto ao que acontece com relação ao Brasil. Se a gente for pensar no Brasil que nós nunca fomos bons para exportar pensamentos, quando a gente exporta dá merda. Porque se a gente for pensar que o Gilberto Freire quando resolve exportar quem compra o pensamento do Freire é o Salazar você fala a gente está ferrado nessa história. Enquanto o Brasil estava exportando ideologia para Salazar os haitianos estavam exportando ideologia para Senghor. Eu fico com Senghor antes de com Salazar. Então eu diria que eu estou enfatizando essa... Agora, claro, você tem outros movimentos que eu tenho na Haiti também que culminam, por exemplo, numa figura como a do Papadocchi. O Papadocchi não era um cretino. Aliás, o Papadocchi parecia muito com o Salazar. O Papadocchi era um ditador formado em antropologia, formado em medicina, certo? Era um etnólogo, era um médico e que promove uma ditadura sinistra em nome de um pensamento que não é o pensamento da negritude. é um pensamento... Esse sim, não é inclusivo, é exclusivo, que é o pensamento noarista, ou, para a gente traduzir para o português, ser um pensamento negrista. Não é a negritude que você vai ter também impacto. Existe esse debate na África também, que é um pensamento exclusivo e que supõe que o Haiti seria relativamente inacessível aos estrangeiros e, portanto, você não pode criticar o Papadocchi, porque se ele é inacessível, como é que você critica? Por quê? Porque existiria algo que seria uma espécie de espírito haitiano que seria necessariamente misterioso e que jamais seria captável por alguém de fora. Se parece muito, construindo uma... Forçando um pouco na analogia, mas se parece muito ao que o Salazar falava em um determinado momento. Não me critiquem, por quê? Porque eu sou a tradução do espírito português e o espírito português é uma família portuguesa, pobrezinha, entendeu? Esse é o espírito. Então você não pode me criticar, afinal de contas, como é que você critica o espírito? E no Haiti você tem essa tradição também que culmina na figura do Papadocchi. Mas é uma tradição que eu trabalho menos, me interessa menos, eu prefiro a outra que eu acho que é reivindicável por todos nós. Muito bom. Léo? Mãe querido, estou absolutamente convencido, já quero parar de fazer as coisas que eu estou fazendo e só ler o Fernand. Vou rasgar o cut, motivos não faltam para isso. Olha o Ricardo lá. Antes de mais nada, esse seu trauma sobre o racismo kantiano que o Kant provocou, a gente vai tentar desfazer um pouco nesse segundo semestre. Eu vou dar uma disciplina de pós-graduação sobre a teoria das raças do Kant e Louis Fisch. Está mais do que convidado não só para assistir, mas para falar também. O Ricardo vai falar também, ele vai dar uma aula, já está agendado. Não vai fugir, Ricardo. Eu acho, aliás, eu acho que eu vou adiantar uma pergunta que talvez o Ricardo faça, porque é um negócio que ficou aqui na minha cabeça, ressonando, da sua explicação que você deu sobre as falácias que o Fermão vai tentar, vai denunciar, sobretudo as de origem filosófica. Aliás, se eu entendi bem, não há falácia filosófica para o Fermão. Ao contrário, ele vai se apoiar na filosofia ou no pensamento filosófico do século XVIII para denunciar o Gobinot, é isso? Também. Ele também faz isso. Ele vai dizer, olha, como é uma expressão dele, também ele tem essa... Ele fica perplexo, que ele diz, como é possível que, num contexto intelectual, que nós tivemos tantos avanços filosóficos como a Europa do XVIII, aí ele vai falar de Kant, Voltaire, Rousseau e Escambau, como é que é possível que vocês acreditem nesse lero-lero que esse cretino está falando para vocês? Entendeu? Então, é isso... Desculpa. É genial isso. Não, não, é que eu acho... É isso que ele vai falar. Sim, não, então é isso que me pareceu... Isso que me chama muito a atenção é que se a gente for hoje, e é claro que talvez seja forçar um pouco a mão e exigir do firmão o que não poderia ser feito no momento, mas, assim, se a gente for olhar hoje para o tipo de crítica que é feita, a construção da ideologia racista que se fundamenta no século XVIII, grande parte das críticas vão ver nos próprios filósofos, ou seja, no sistema filosófico iluminista, grande parte das razões daquilo que culminaria ou que vai culminar no Gobinot. Então, é precisamente o oposto que o firmão está dizendo. Não, não, não. Não é racismo próprio dessa estrutura filosófica. Ao contrário, ela pode salvar. É ela que salvaria, e não é ela que culminaria no Gobinot. É isso, então? É isso. É isso. Evidentemente que aí... Quer dizer, você pode mostrar que eu não teria conhecimento para isso, né? Então, o que eu acho legal é você mostrar, olha, o firmão, ele está fazendo uma leitura, digamos, limitada desse próprio... Ele está reivindicando... Porque ele não reivindica exclusivamente essa matriz filosófica, né? Ele vai fazer essa crítica ao Gobinot, incorporando esses elementos do pensamento iluminista, ao mesmo tempo que ele está incorporando outros elementos também, né? Não é um livro... Eu poderia dizer que... Se vocês vão ler o Firmand, vocês vão encontrar qualquer coisa, menos um sistema filosófico, no sentido que, geralmente, vocês procuram, né? Talvez até encontrem, não sei, entendeu? Mas eu acho que o que o Firmand faz, sim, é uma leitura bastante generosa desse pensamento. Ele está tentando fazer essa síntese que eu creio que é o grande desafio para a gente compreender o processo haitiano, que é você tentar encontrar essa coincidência feliz entre promessas de autonomia e de perfectibilidade e de liberdade, né? E, ao mesmo tempo, uma história de luta por liberdade especificamente africana que se dá entre os escravizados, ou seja, ele está fazendo... É isso que é muito importante para a gente discutir aqui, porque o Firmand se conecta a uma tradição de pensamento que, hoje em dia, nós podemos chamar de uma tradição de pensamento da diáspora, que tem no Brasil sujeitos fenomenais como a Beatriz Nascimento. Se vocês pegarem a Beatriz, ela, lá nos anos 80, anos 90, o que ela diz? Olha, vocês pegam a história dos escravizados no Brasil e estão mostrando o martírio que foi a escravidão, quer dizer, essa máquina produtora de vítimas, mas ela diz, mas a nossa história não é só isso, a nossa história é também a história do quilombo. E aí o quilombo para a Beatriz é, ao mesmo tempo, uma entidade histórica a qual a gente pode se referir, mas é também uma tradição de pensamento, certo? E uma tradição de ação política. Então, o que me interessa... Por que eu estou traduzindo? Eu estou fazendo esse esforço com o Sebastião e com outros colegas para a gente traduzir isso para o português. É porque eu percebo que isso faz sentido também numa história, num debate que se dá no Brasil historicamente por parte de autores que não necessariamente são autores que fazem parte do mainstream da academia e que estão surgindo agora a partir da leitura dessa grande quantidade de estudantes que estão entrando na universidade, estudantes negros que nós não tínhamos na universidade brasileira e que estão fazendo trabalhos extraordinários. eu posso dizer que hoje em dia no Brasil nós temos o Davidson, é um dos grandes especialistas em France-Fanon no mundo, certo? Ou seja, o que está acontecendo no Brasil agora é isso, né? Então, eu diria que o Firmand, eu acho que ele deve ser lido nessa chave. O que ele vai fazer com o pensamento... Todos eles... o Ardoin que eu citei para vocês, ele era um grande leitor de Voltaire, ele era um grande leitor do Rousseau, porque existe uma coisa que é crucial, que é que o livro circulava, né? E o livro em francês circulava no Haiti, né? Eles tinham acesso, eu diria que você nos anos 40, do 19, eventualmente você vai ter salões no Haiti muito mais sofisticados do que a gente teria certa no Brasil com toda certeza, entendeu? Mas em outros países da América Hispânica, inclusive pela relação que eles vão ter com a língua francesa, né? Que é real, que eles vão incorporar essa língua como uma língua de elites. Você inventa uma língua, mas você não... Aliás, eles vão dizer isso, a gente inventou... Olha o desafio, você inventa uma língua, mas não abre mão da outra, né? que é uma... É tudo muito tenso, gente. Tenso e denso. Sim. Obrigado, querido. Eu tenho mais um milhão de perguntas que partiriam daí, mas, enfim, obrigado mesmo pela resposta. Imagina. Komatsu. Oi, boa noite. Claro, muito legal a apresentação nos temas, assim, que eu nunca tinha nem pensado que pudesse existir. E, na verdade, eu queria te fazer algumas perguntas sobre... Você acaba a sua exposição no Haiti, final da década de 30, ali, né? E eu queria fazer umas perguntas um pouco do Haiti um pouco posterior, mas para saber qual é a sua opinião, assim, de curiosidade mesmo. Você falou das traduções, né? E, ano passado, saiu uma tradução de uma antologia de poesia haitiana. E o que eu vi foi que, assim, o tema todo da poesia haitiana, pelo menos, assim, do recorte que foi feito e do estudo que eles fazem, quer dizer, parece que é um recorte tradicional, o que tem atravessando a poesia haitiana é o tema da diáspora, né? ou fala-se do que se deixou ou fala-se desse estado desterritorializado do haitiano. E me pareceu que, justamente, toda essa produção poética do Haiti, ela contrasta com todo esse Haiti que você construiu, que é uma proposta de uma constituição de acolhimento e tal, né? Um dos textos, inclusive, do René de Pestre, clássico, né? Ele vai falar, justamente, ele fala assim, olha, tem o estado militarizado haitiano, tem o estado político haitiano, tem o estado de sítio haitiano, e aí ele faz a ressalva, mas tem o estado político haitiano, que é como se fosse político, não, o estado poético haitiano. Esse estado poético haitiano, ele é diferente de todo esse Haiti que é construído institucionalmente. Então, parece que realmente tem essa diáspora, ela é, vai um pouco, essa poesia da diáspora contrasta realmente com essa proposta que se apresentou, né? Num Haiti constitucionalizado com certas instituições de língua, de política e tal, e essa é uma das perguntas, assim, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. A segunda pergunta, a segunda pergunta é um pouco mais pessoal, que é o seguinte, eu trabalhei na Royal Caribbean como cozinheiro, e a gente desembarcou lá no Haiti, né? Labadí, você embarcou numa praia chamada Labadí. E é um troço absurdo aquilo, porque o navio de cruzeiro desembarca os passageiros num lado, né? Aí, depois, os cozinheiros, eles são desembarcados no outro canto de Labadí. E esse é um canto onde está um muro, né? Onde a Royal Caribbean construiu um muro ali no Haiti e tomou. Aquilo ali é deles. E a gente desembarca ali naquele muro e você vê do outro lado os haitianos pedindo comida e a gente desembarcando os leitões assados, a gente desembarcando pinha colada, a gente desembarcando coisa e o pessoal pedindo comida do outro lado do muro. Eu falava, cara, que troço louco, né? Assim, de um lado os caras se debatendo lá, você jogando comida por cima do muro, os caras se debatendo, e do outro lado você tem um estacionamento de jet ski, assim, flutuante e o pessoal lá tomando... Eu lembro que esse foi um troço que me marcou muito ver isso. E o fato de ter esse território lá no Haiti, quer dizer, um Labadi, e esse Labadi ser justamente o nome de um cara, né? Que era um dono de uma plantation e dono de escravos, isso contrasta, né? Com essa ideia que você falou, assim, de uma soberania negra institucionalizada na constituição do Haiti, né? Você pensar num muro, né? Posso começar por essa? Você tem mais perguntas? É, não, é só... E aí, a pergunta nesse sentido é assim, considerando esse Haiti que você apresentou, esse Haiti generoso, o que que desse Haiti generoso ecoa nesse Haiti pós-30 do Labadi e nesse Haiti pós-30 dessa poesia de diáspora? Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. Vou falar do que ecoa no final. Vou começar falando de Labadi, porque eu conheço, estive em Labadi quando eu fiz a minha... Eu fui ao Haiti a primeira vez em 1998. Depois eu voltei para... Passei um período curto de duas semanas apenas. depois eu voltei para fazer o campo mesmo no ano 2000. E depois entre o ano 2000 e o ano de 2011 eu voltei recorrentemente ao Haiti várias vezes. E o meu campo foi justamente na região norte do Haiti, na região do Cabo, que justamente Labadi, que os haitianos brincam, eles chamam La République de Labadi porque eles dizem que a esmagadora maioria dos turistas que vem nesse barco sequer sabem que estão descendo no Haiti porque se soubessem teriam medo porque geralmente as pessoas têm medo do Haiti. Então, quando aparece no cartaz, se você for ver, o Royal Caribbean vai para a República Dominicana, Porto Rico, Cuba, não sei o quê, Labadi. Não coloca Haiti, mas coloca Labadi porque se você disser que é Haiti talvez não desçam. É uma praia magnífica que de fato no dia que o barco ancora, que não são todos os dias da semana, o barco ancora num dia por semana e tem uma espécie de Disneyland haitiana que eles montam ali para os turistas, que é uma aldeia típica haitiana, os turistas descem, fazem compra e de fato eles não saem dessa praia, dessa região que é fortificada mesmo. Mas é um dia por semana. Nesse dia, para você entrar na praia, você tem que pagar um preço muito alto, então nenhum haitiano vai, evidentemente. nos outros dias das semanas os haitianos vão a essa praia, que é isso, é a revelação de um universo segregado como tantos outros que nós temos nas Américas, quer dizer, isso não é exclusivo do Haiti, nós vamos encontrar resorts na América Latina inteira, no Porto Rico, no México, no Nordeste brasileiro, é muito parecido com esse universo de enclaves que são esses resorts internacionais. Aí a questão que você faz é como é que isso é possível, de fato, essa pergunta os haitianos próprios se fazem continuamente, como é que isso é possível? Mas eu diria que tem um ponto que é fundamental, quer dizer, essa Constituição da qual eu falei para vocês, ela vigora no Haiti até 1915. Em 1915, o Haiti é invadido pelos Estados Unidos e os Estados Unidos estabelecem um governo colonial no Haiti entre 1915 e 1934. Esse período é um período de grande trauma na história haitiana e na história transversal entre os camponeses haitianos e a elite haitiana é um grande trauma por quê? Porque, de um lado, como é possível que nós, que fomos os primeiros a conquistarmos a liberdade, somos agora uma colônia? Esse é um ponto. E, por outro lado, porque, nesse momento, eles vão ter uma experiência que era uma experiência que fazia parte da memória, mas não da experiência palpável, que é a experiência do racismo. Quer dizer, é nesse momento que você vai ter os brancos norte-americanos chegando e sendo racistas contra os mulatos haitianos que achavam que eram franceses. Então, é nesse momento que você tem uma grande e não é a troco de nada que o Jean-Paul Caismas sobre quem eu falei para vocês, ele escreve um texto em 1918, ele publica um texto que chama A Vocação da Elite. Esse texto é magnífico, porque, ao mesmo tempo que ele vai operacionalizar a ideia de que as elites no mundo contemporâneo têm como vocação um processo de criar autonomia para a população, elas têm uma vocação. Ser elite no Haiti é uma grande responsabilidade, não é qualquer coisa. Ele tem uma noção de elite que é fascinante. E, ao mesmo tempo, ele diz nós falhamos. Que merda é essa que nós estamos? Porque fomos invadidos pelos Estados Unidos e isso está uma grande bosta. Então, esse grande dilema, o pensamento haitiano se coloca, gente. Está lá esse texto de 1918 que é absolutamente magnífico. E que mais? constrói um problema que é um problema concomitantemente sociológico e histórico que é o problema das elites. Ou seja, o que fazer em países cujas elites fracassam? Eu diria que o pensamento haitiano é tão interessante que eles se fazem perguntas que no Brasil as elites não se fazem. Ou seja, que é uma... Ou se se fazem isso não se transforma num problema. As elites elas se constituem como um problema do pensamento haitiano. Quando o Jean-Pierre se escreve isso em 1918, isso vai reverberar em textos dos anos 70, 80. Quer dizer, bom, se nós somos tudo isso, como somos tão miseráveis? Se nós somos tudo isso, como é que a população está saindo do país? Esse é um tema de discussão no Haiti. E eu diria que... E é um tema fascinante. Está ali. Eu garanto a você que está ali. Agora, você vai ter intelectuais haitianos e pessoas... Eu fiz uma... Eu digo porque eu fiz pesquisa com elites haitianas. Trabalhei com as elites. E é impressionante como se percebe como uma grande tragédia. Como nós que temos esse passado tão glorioso, temos um presente tão miserável. Certo? Isso é apresentado como um grande problema. Esse seria um ponto. O outro ponto é a questão da diáspora. A diáspora haitiana, ela de fato... Ela vai começar... Gente, de fato, claro que você tem pessoas que estão saindo e tal, mas ela vai começar como fenômeno com a ocupação americana. Você ocupa, concentra a terra, expropria camponês, cria grande propriedade rural. E aí, o que você faz? Você cria um êxodo rural, indivíduos que começam a zanzar por ali, aquele universo do laku haitiano, esse universo da produção familiar se desfaz e você começa a ter os primeiros trabalhadores braçais que cruzam a fronteira para trabalhar nas grandes plantações de cana-de-açúcar da República Dominicana em Cuba. Em Cuba. Certo? E a partir dos anos 40, e isso vai se criando como uma... A diáspora haitiana, ela é uma diáspora a mais entre outras que tem no Caribe. A diáspora haitiana era um pouco normal... Ela se normaliza no próprio Caribe. O Caribe passou a ser um lugar exportador de pessoas. Porto Rico existe porque você tem porto-riquenho nos Estados Unidos. A República Dominicana existe porque metade da República Dominicana está em Nova Iorque. Cuba existe porque metade de Cuba está em Miami. Certo? Então, você tem uma dinâmica que você constrói no Caribe que eu diria que está associada a uma reconcentração. No caso do Haiti, particularmente, falar do Haiti, o que você tem é uma reconcentração de propriedades de terras. Você autoriza brancos a comprar em terras. O Deus se dessalina e tinha razão de combinar. Você autoriza grandes propriedades, a Banana Fruit Corporation que está agindo que a grande questão é você garantir que um nova-iorquino tenha bananas. Janeiro, a 20 abaixo de zero, um nova-iorquino possa comer bananas e, por causa disso, você faz brutalidades na Guatemala. Certo? E isso daí, aliás, quem tiver interesse, tem um outro romance fascinante que o Vargas Llosa, que ele escreve romances magníficos, fala muitas neiras, mas escreve romances magníficos recentemente, em 2019, ele publicou um romance maravilhoso chamado Tempos Réfios que vai descrever esse processo na Guatemala, que é esse processo justamente dessas empresas que vão comprar terras, comprar capital, comprar pessoas e vão produzir uma grande disponibilidade de mão de obra que viaja. e aí no Haiti você constrói essa... Claro que a diáspora no Haiti começa a se construir nesse momento e também ela vai estar diretamente associada a crises políticas sucessivas. E, por outro lado, a diáspora acaba sendo uma espécie de forma de vida. Mas a diáspora também está associada a uma grande questão que eu falei para vocês no início, que é a questão dessa sensação de sufocamento. No Haiti, no final do XIX, você vai ter autores... Tem um autor que eu não trouxe aqui, que é um autor que escreve contra os detratores da raça negra, que é um texto magnífico. Você desenha um problema, que é um outro problema que percorre o pensamento haitiano, que é a ideia de que nós não temos lugar no mundo. Ou seja, nos negam esse lugar. Então, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Então, você cria uma certa dinâmica poética que passa por um trânsito extraordinário e que você vai encontrar com os haitianos e haitianas aqui no Brasil hoje em dia. Aí eu deixo a pergunta final. O que sobrou do generoso? Tem uma questão que é fundamental. Nenhum haitiano tem dúvida sobre se é ou não é haitiano. E existe uma coisa que os haitianos têm que é absolutamente extraordinária e que isso você pode demonstrar empiricamente. Os haitianos não têm problemas de autoestima. Ou seja, existe... A Anitta está rindo porque ela sabe que eu tenho razão porque ela conviveu muito com haitianos. Existe, ao mesmo tempo que os haitianos vão falar das mazelas do Haiti, você tem uma espécie de construção que passa por um profundo orgulho de algo que você traz com você no teu corpo. eu sou o retrato de alguma coisa da qual eu tenho que me orgulhar. Então, eu diria que o que sobra no Haiti é essa... é uma tradição inescapável. Eu acho que uma autora que me ajuda muito a pensar é a Hannah Arendt. Quando a Hannah Arendt em determinados momentos ela vai dizer bom, afinal de contas o que os judeus trazem? Os judeus não são negros, os judeus não trazem uma marca corporal, os judeus podem ser assimiláveis, eles podem fazer de conta que não são judeus e, no entanto, eles trazem alguma coisa que é inescapável, que ela vai chamar de tradição oculta, enfim, aqui eu estou falando com filósofos, eu tenho que tomar cuidado, mas é uma autora que me ajudou muito a pensar essa ideia de uma tradição que você traz com você. e essa tradição se espelha na poesia da diáspora, inclusive porque a poesia da diáspora critica de maneira bastante frontal os infortúnios do Haiti e, por outro lado, não abdica do Haiti como terra de origem, certo? Eu acho que esse é um outro ponto importante, se você for escritar, você que trabalha com literatura, se você for ler a grande, porque atualmente você tem, por exemplo, escritores haitianos que escrevem em inglês, como a Dandika. Aliás, essa coletânea você vai ter poetas que estão escrevendo em português, como nós já temos aqui poetas haitianos que publicam em português no Brasil. Isso não é problema, certo? Então, a Dandika, a Eduide Dandika, é uma grande escritora, está publicada em português, um livro que foi traduzido para o português como Adeus Haiti, a tradução, na verdade, do título original chamado Dear Mon Frère, e nesse livro ela justamente vai mostrar essa conexão que se estabelece constante entre a diáspora que está entre Nova Iorque e Miami e o próprio Haiti, certo? Essas conexões se mantêm, todos os haitianos que estão na diáspora têm seus parentes no Haiti, têm conexões com o Haiti, e estão o tempo todo trabalhando essas conexões. Agora, o fato é que o Haiti é um país que tem problemas sérios e que passou em grande medida a depender dessa diáspora, coisa que, na verdade, não o distancia de outros países caribenhos. Eu acho que a gente tem autores que vão mostrar isso lá, o Sidney Wind já vai falar disso para Porto Rico nos anos 50. Se vocês pegarem, por exemplo, a Guiana inglesa, a antiga Guiana inglesa, a Coal Guiana, você tem 60% da população da Guiana que vive em Nova Iorque. Se você pegar no Suriname, 40% da população surinamesa mora na Holanda. Certo? Então, existe uma dinâmica do Caribe que faz com que esses números da diáspora sejam estratosféricos. E isso é... E, aliás, Henrique, isso tem uma riqueza poética extraordinária, porque eles estão dialogando com noções muito caras à literatura, que é o exílio, por exemplo. Se nós pegarmos, os haitianos estão o tempo todo mobilizando algo que está ali na grande literatura, que é o exílio. Eles estão o tempo todo falando disso. E que reverbera menos na ideia de saudade, porque aí não tem nada de saudade, essa palavra não aparece, e mais na ideia de descendência, mais na ideia de algo... no Adeus Haiti é impressionante como tem uma questão que ela carrega consigo que é o avô dela. Então, você tem menos a construção poética, porque no caso do falar da diáspora portuguesa, desde o final do XIX, você vai construir toda uma poética em torno dessa ideia que os portugueses vão defender que é exclusiva da língua portuguesa, o que é uma bobagem colossal. Saudade só existe em português, é como os alemães que dizem que Heimat só existe em alemão. Heimat é lar. Desculpa, gente, uma coisa é o que eles fazem pelo Heimat, aí eles têm que se preocupar. Agora, a palavra em si, entendeu? Agora, o que eles fazem pelo Heimat, aí realmente é uma questão. A língua portuguesa vai desenvolver toda uma coisa voltada para a saudade. Vai, de fato, a literatura portuguesa, você vai encontrar... Na literatura italiana, não. Não é saudade, é descendência. não é nostalgia, é tradição, é responsabilidade, é dívida, é dívida para os antepassados. É isso que vai se construindo nessa... Eu estou fazendo uma coisa meio selvagem agora, Henrique, porque eu também nunca li sistematicamente. Eu li na rede, mas é dessa maneira que eu percebo essa... Vamos fazer um parênteses rápido aqui, Omar, rápido. É curioso porque o Henrique, na semana passada, se não me engano, comentando do trajeto dele, falou muito da descendência japonesa e do significado que isso tem. Então, é engraçado, sem querer, a coisa convergiu muito aí, não é, Henrique? Acho que você deve ter pensado nisso também, não é, Henrique? E, olha, esse é um desafio. Esse é um tema para você ler os autores diaspóricos haitianos. Esse é um grande tema. Não, obrigado. Bem lembrado, Vinas. Bem lembrado, Vinas. Fiz uma conexão bacana aí com a fala da semana passada. Anitta? Fala da semana passada que eu soube que todo mundo tem que assistir também, né? Quem não pôde estar, eu não pude. Desculpa, Komatsu. Mas vou assistir, com certeza. Omar, eu sou muito suspeita, né? Porque eu sou completamente apaixonada pelo Omar. Fui aluna dele, você é eterna aluna e sem medo de só, enfim, obrigada pela sua existência e que saudade, né? e ainda mais falando, enfim, né? Desse tema, embora tratando de um autor em especial que eu também não conheço, não conhecia e dando lição de casa, né? Que é o que o Omar faz para a gente, enfim, mais incrível ainda. Eu queria fazer, Omar, só... É uma curiosidade, na verdade, que surgiu enquanto você falava. São duas, na verdade. Uma delas você já saciou nas suas respostas anteriores que, enfim, era com quais autores quais autores eram recuperados ali nesse diálogo do... No diálogo do... Gente... Do Antenor Firma, exatamente. Com o Gobinot, enfim, quais outros esclarecimentos que ele retomava. Mas a minha curiosidade mesmo é que ela é motivada por algo que você me ensinou, que é que a África não é aquele paizinho pequenininho embaixo da Europa. E... Vai um pouco por aí. No sentido de a gente perguntar se nesse segundo momento do pensamento... Ou mesmo no primeiro, né? O primeiro foi história, o segundo foi raça, enfim... Mas pensando nesses dois primeiros momentos, de história e raça, como aparece, por exemplo, como aparece, na verdade, a questão da escravização saindo, enfim, de portos da costa africana, ou o fato de que a gente tinha, enfim, figuras como a Madame Tinubu na Nigéria, né? ou outras elites locais africanas, na costa, ali também participando da escravização. Como esses autores lidam com essa... com essa África que também escraviza? Se aparece algum tipo de reflexão nesse sentido? E como aparece nesse primeiro, nesse segundo momento? E, posteriormente, era essa a pergunta, curiosidade, se aparece? Porque aparece na França, né? E aí era como, né? Aparece? Não, não, aparece sim. Aparece sim. Tem duas coisas aí, muito rapidamente, né? De um lado aparece e o... para o Firmand, como para outros autores africanos, a escravidão está na história. Os haitianos também, os africanos também, né? E a escravidão aparece, mas também parece a luta contra a escravidão, né? Então, esse é um pouco... Ou seja, o que o Firmand está dizendo é uma coisa muito poderosa, porque ele está falando nem o privilégio da escravidão é dos europeus e ele sabe disso, como também, veja bem, ele está num momento em que você está construindo na Europa uma historiografia que vai defender a ideia de que o abolicionismo era algo que vinha da Europa também. Ou seja, veja bem, naquele momento o que você está justificando? Por que você vai conquistar a África? Para libertar os africanos da escravidão. Isso é o que vai movimentar, está sendo movimentado na Europa como uma grande... uma grande tarefa civilizacional. Ou seja, nós libertamos os povos da escravidão. Então você vai ter toda uma historiografia que está se construindo nesse momento e que se consolida nas primeiras décadas do século XX que é a ideia de que, na verdade, os grandes lutadores contra a escravidão teriam sido os abolicionistas britânicos. E isso culmina num livro escrito por um caribenho também, porque o Caribe é muito importante. porque você tem o Eric Williams que escreve em 1938 com a mesma perplexidade, dizendo, olha, os europeus estão, os ingleses estão loucos. Ou seja, porque você tem o grande privilégio de lutar contra a escravidão não corresponde à história dos negros africanos. E ele vai escrever aquele livro magnífico que vai ser fundamental no Brasil, que é o Escravidão e o Capitalismo que ele publica em 1940 e que só vai ser lido devidamente pelo Fernando Novaes no começo dos anos 70. Que é o Fernando Novaes que vai fazer a grande leitura do Eric Williams. Que era da onde? De Trinidad e Tobago. Certo? Que, aliás, é outra história. Esse universo caribenho interconectado. Tem outro autor que eu tenho trabalhado muito que é um autor magnífico que chama Anton Decon. É um autor... Eu vou contar muito rapidamente, gente, porque é muito extraordinário e é um autor do Suriname. Ele nasce... Ele era filho de pai, de mãe, ex-escrava e pai... Não, pai era filho de escravos, a mãe não, já era filho de libertos. Nasce na virada do século, cresce no universo do colonialismo holandês, que era um colonialismo brutal. Em 1900... Ele estuda, ele acaba fazendo um curso de escriturário, que era o máximo que um negro podia fazer no Suriname. Em 1920, ele viaja para Haiti. Aí ele passa dois anos no Haiti, ninguém sabe direito o que ele faz. Eu estou com uma biografia dele, só que está em holandês, e aí... Está difícil, está difícil, Léo. Mas aí, em 1922, ele vai para a Holanda e, na Holanda, como trabalhador de companhia de cais de porto, na Holanda, ele entra para um partido comunista já crítico ao processo em curso na União Soviética. E aí ele começa... E, aliás, ele entra em contato com quem? Com os nacionalistas da Indonésia que estavam em Amsterdã naquela época. e ele começa a escrever artigos para uma revista que se chamava A Esquerda. Ele começa... Ele usava as horas vagas para fazer pesquisa no arquivo das Índias Ocidentais e conhecer a história do Suriname. E começa a escrever e ele vai... Essa revista vai chegando no Suriname e no Suriname começa a ficar popular. É um negro que está na metrópole escrevendo em holandês. Em 1932, ele decide voltar para o Suriname. Ele é aguardado pela população do Suriname no Porto com entusiasmo. E, quando ele chega, ele decide escrever... Ele vai juntar os textos dele que ele escreveu sobre a história do Suriname, mas ele decide fazer uma espécie de ouvidoria no cais do Porto, que era que as pessoas pudessem vir conversar com ele sobre os seus problemas. E aí, nesse momento, ele começa a escutar as histórias dos sulinameses de origem africana, sulinameses de origem indígena, sulinameses de origem indiana, vietnamita. E aí, ele escreve a última parte do livro que ele vai denominar... Olha o título que ele dá para o livro. Em 1933, ele publica. Chama Nós, Escravos do Suriname. O livro é extraordinário. Eu li o livro numa tradução espanhola muito boa, que foi feita em Cuba nos anos 70. Mas o que é a história desse sujeito, só para contar um pouco como é que é. Ele vai publicar esse livro, ele é preso pelas autoridades holandesas. Elas censuram a parte contemporânea do livro e ele é banido, ele é preso, você tem a primeira grande manifestação nacionalista no Suriname, você tem por conta da prisão do Anton Decon, e ele é banido para a Holanda. Não pode voltar para o Suriname. E na Holanda ele continua dando conferências sobre, falando da realidade do Suriname, já tendo que trabalhar, não pode escrever. A Holanda é invadida pelos alemães em 1940. Ele era negro, e ele vai para a resistência holandesa. E nesse contexto ele escreve textos sobre a realidade dos judeus na Holanda. E ele, evidentemente que um negro na resistência holandesa, num país que não tem montanha nem caverna, entendeu? É difícil, gente. A Holanda é toda plana, você olha, você vê tudo, entendeu? Não dá para você fazer maqui na Holanda. Tem um momento em que ele é preso, o Edilícius Rio, mas na verdade a Holanda é toda, ele é preso e ele é enviado para um campo de concentração, onde ele morre. Ele morre em um campo de concentração. Então ele é um dos capítulos das vítimas esquecidas do nazismo que são os negros que eram ou europeus ou que estavam na Europa no momento, estavam no lugar errado na hora errada e se ferraram. E ele cai num certo esquecimento. Isso aí é republicado em 1970, tá? Esse livro, Nós, os Escravos do Suriname, ele é lindo, além de ser lindo, a gente também está batalhando aqui para conseguir recursos para a tradução. Além dele ser lindo, você só entende desse livro se você coloca ele nessas infinitas conexões que culminam nesse Caribe dos anos 30, entendeu? Do qual faz parte o Antenor Firmand. Porque senão você olha assim, você fala, como é que é possível? O cara sai de uma plantação no Suriname e escreve essa maravilha, a glória? Você pode escrever... O gênio individual existe também, mas é muito mais interessante se você assume aquele Caribe do Alenco Carpentier do Século das Luzes, que é esse Caribe onde você está o tempo todo entrando em conexão com tudo. Um Caribe que é profundamente moderno, que essa é a grande discussão, quer dizer, o Caribe não é a periferia do capitalismo, o Caribe é o capitalismo, o Caribe não é a periferia da modernidade, o Caribe é a modernidade, porque esse universo de relações, pensa que nessas ilhas você tem espanhol, crioulo, francês, holandês, inglês, todo mundo se comunicando ali naquela merda, entendeu? E isso é absolutamente fascinante. Agora, voltando, Anitta, a questão que você fez, você tem sim consciência de que existem escravos, aliás, eu tenho uma filma para falar da escravidão na África. Então, de um lado, ele vai ter, escravidão está na história e também está na história no tráculo da escravidão. Ou seja, somos descendentes de africanos, mas não somos anjos, estamos na história. Por outro lado, e aí tem um dado que é importante, é você estabelecer a diferença da escravidão que se faz, digamos, a dinâmica da escravidão resultada do tráfego atlântico nas Américas e a natureza da escravidão no continente africano. Certo? Ou seja, o que choca é que nas Américas você produz uma outra escravidão. Eu acho que esse é um... Aliás, os historiadores são um pouco... debatem, vão um pouco nessa direção. Agora, a escravidão continua, a África continua um continente desigual, não tem a menor dúvida com relação a isso. Para o Firmand, eu estou imaginando como é. Lendo o livro do Firmand, ele diria isso. Tudo bem, escravidão está na história, está na Nigéria, tem brutos aqui como lá, né? Que aliás, para o Toceno Vertigo também, o Dessaline, que talvez, estou recuando 100 anos. O Dessaline, talvez, seja o personagem que é mais curioso nesse sentido, porque o Dessaline, ele vai dizer a barbárie é francesa. A barbárie não é... A nossa desigualdade não é como essa barbárie produzida. Nós não colocamos ninguém em tronco, nós não arrancamos o olho, nós não cortamos o pé. Ele diz isso. Não existe isso. Isso que vocês inventaram aqui, vocês inventaram aqui. Não vem dizer ah, mas também tem a escravidão na África. Na-na-ni-na-na, na-na-ni-na-na. O que vocês inventaram aqui, a merda que vocês fizeram, agora vão encarar. Entendeu? Não vem com essa, porque senão fica uma coisa muito louca. Quando é uma conquista de civilização, é nossa. Quando é merda, é de todo mundo. Não. Não é que eu acho que... Claro que eu insisto, eu estou fazendo uma leitura que talvez é uma leitura eu li e reli muitas vezes nos últimos 20 anos. Então, eu vou descobrindo coisas e vou pegando coisas que me interessam mais para aquilo que eu quero destacar dessa tradição. Eu imagino que quando o Ricardo for ler, ele vai pegar outras coisas. Eu espero. Assim espero. Mas eu não sei se eu respondi a sua questão, Anitta, mas eu iria nessa direção. Não, respondeu para além dela. Na verdade, eu não estava pensando internamente a escravização, mas a participação justamente chegando na barbárie das Américas. É óbvio que era aqui que eu estava pensando. E a sociedade colonial haitiana de Saint-Germain era uma sociedade complexa. Você tinha negros que tinham escravos, você tinha mulatos que tinham escravos também. Você tinha... Era uma sociedade... Aliás, a pior coisa que você pode fazer na historiografia haitiana e os haitianos sabem disso é você dizer que no período colonial você tinha franceses de um lado e africanos do outro. Não é real. Quer dizer, você tinha o quê? Você tinha uma sociedade muito... Você tinha brancos pobres em Saint-Germain. Ou seja, e isso eles vão saber agora. Eles sabem também que há um momento que é um momento em que você produz uma aliança. E aí você tem um momento, uma aliança de mulatos que eram antigos proprietários de escravos que se aliam com negros ex-escravos para lutar contra o colonizador francês. Então, eles dizem que há um momento em que você tem essa aliança e há essa diferenciação. Claro que aí você tem toda uma discussão sobre a mulatagem no Haiti, que é uma outra discussão, mas, enfim, eu diria, eu iria nessa direção. Obrigada. Isso. Principalmente porque esse mito que você lembrou dos abolicionistas britânicos se perpetua hoje em livros de filosofia que vão discutir o progresso moral. O último livro do Alan Buchanan sobre a evolução do progresso moral, escrito junto com o biólogo, ele volta para o Drescher, o Abolition do Drescher, para tentar justificar, para tentar criticar a Revolução Haitiana por ter sido muito violenta. E olha como que bom os puritaninhos britânicos lá em Ilha podendo fazer uma luta abolicionista não violenta. Essa é uma discussão... Em Portugal, você tem historiadores, o Rui Pereira, que já foi um bom historiador no passado, publicou um artigo no jornal O Público, no Expresso, eu acho, recentemente, em que ele fala essas asneiras, em que ele diz, basicamente, está vendo, os haitianos fizeram o que fizeram, deu no que deu, olha a merda que eles estão. Aí você fala, gente, não é assim que a banda toca. Ou seja, e, aliás, diz isso, que, aliás, o Rui Pereira ainda tem a proeza de dizer que o abolicionismo não foi sequer inglês, foi português, entendeu? Aí você fala, mas aí já é demais, enfim, está lá, está no jornal, eu te passo o artigo, entendeu? Mas é uma loucura você dizer, e tem trabalhos de historiadores, tem o trabalho do Rui Quinaldo, que é um historiador brasileiro, negro, que está nos Estados Unidos, que é fantástico, em que ele vai mostrar no século XIX, como é que se formam os círculos abolicionistas em toda a costa ocidental africana? E como é que você tinha essa dinâmica endógena que estava ali, certo? Que foi lançada para fora da história também. Algo que o Eric Winning fala no prefácio dele de 1940. Essas coisas demoram, vocês querem 40, demora 40 anos. Porque uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é os outros prestaram atenção, que é o grande dilema haitiano, porque eles falam, bom, a gente está falando que as coisas acontecendo, agora vocês não escutam. Eu acho que é o dilema do Firmann no início. Escrever, ele escreveu, mas depois não quiseram ler. Ele era lido no Haiti. Isso é importante dizer. Ele era lido no Haiti. No Haiti, desde o final do XIX, você vai ter escola com o nome dele. está aí, não é? Ricardo. Eu pedi para o Fernando, eu queria falar, eu não vou fazer todas as minhas perguntas, eu só queria fazer um comentáriozinho. É que eu tenho que ir para casa, inclusive eu perdi as duas últimas bares, a Sandra quebrou o braço, ela já está bem, mas então eu tenho que ir para casa para ajudar um pouco. Mas, primeiro, são três observações. É incrível, as brigadas internacionais na Espanha ficam parecendo a coisa mundial mais importante. Agora, isso que você está dizendo dos exércitos haitianos irem para todos os eventos ali, poxa vida, são várias brigadas internacionais que os haitianos participaram. Isso primeiro me ocorreu. Depois, eu estou curiosíssimo para ler o Firmand, pelo que você coloca. Bom, primeiro, eu vou ler olhando aqui rapidamente nos livros que eu tenho sobre filosofia e raça, racismo, nenhum deles tem o Firmand. Inclusive, um deles é do tal do Bernasconi, que é um... Na filosofia, o Bernasconi é um, digamos, um antirracista. Agora, só que o problema é o seguinte, ele quer culpabilizar os clássicos. É claro que o Kant é racista, mas a teoria das raças do Kant não é racista. É um problema científico em que tinha que ser resolvido. Feito, você tem as raças e a própria pluralidade de animais, ele queria entender como era possível você ter descendentes férteis em gerações seguidas com cores diferentes, mesmo mudando de continente. Isso criou um problema científico. É claro, essa questão não é científica. Isso não... Claro, isso não deixa de ser racista. Mas, como você está dizendo que o Firmand vai pegar o que ele interessa ali. E o que eu acho que é o mais interessante, nós não vamos jogar o Voltaire inteiro fora porque ele era racista, nem o Kant. Agora, e a pergunta seguinte é, o racismo do Kant é fundamental na filosofia kantiana? Eu acho que não. E tem boas razões para achar que não. Ao contrário, nós não temos elementos emancipatórios possíveis de tirar do esclarecimento? Eu acho que sim. Apesar do esclarecimento ter elementos racistas. Então, pelo que você está mostrando, o Firmand é muito mais sofisticado que os atuais culpabilizadores dos clássicos. E depois você culpabiliza o clássico e por que que um europeu vai participar de uma dimensão cosmopolita? Se não pela tradição europeia, emancipadora, esclarecida. Está certo? Então, eu estou meio fascinado com o Firmand por isso, pelo que você está mostrando. E aí eu vou te passar só uma coisa, Ricardo. Tem uma fortuna crítica do Firmand que você vai gostar de ler também. Eu posso passar, aliás, saiu publicado agora um reader Haiti organizado por um grande historiador que é o Laren Dubois. Dubois, na verdade. Ele é Dubois, ele não é Dubois. É um grande historiador, um grande historiador haitinista que é um norte-americano fantástico que está na Universidade de Durham e eu tenho um PDF, eu posso mandar para você. Ele vai publicando todos os textos, ele publica os textos clássicos do 19 haitiano, inclusive a Constituição, com comentários, entendeu? Então, ele tem a vocação da elite, do Jean-Paul Smaf também nessa coletiva. Eu fiquei fascinado porque eu tenho tudo disperso, aí vai, os norte-americanos vêm e põem tudo num volume, né? Esses readers são muito interessantes por isso. então vale a pena você ler e tem os comentários sobre o Firmand e depois tem uma publicação nos Estados Unidos que foi feita no ano 2000 que é toda dedicada ao Firmand. Foi quando traduziram o Firmand para o inglês. Então, acho que isso é interessante para... Eu posso te passar tudo isso em PDF, Ricardo. Depois você me escreve e eu te passo tudo. Eu agradeceria muito. Este boy é descendente daquele outro ou não? Não, não, não. Não tem nada a ver, não. Não, não. Ele é o Laurent Dubois. O Laurent Dubois é um historiador, se não me engano, de origem canadense e francesa. Ele não tem nada a ver com o Dubois. O Dubois a gente pronuncia Dubois, né? O Dubois é Dubois. O Dubois é Dubois. Aí tem o Dubois que é esse historiador atual, contemporâneo, que é um doce de pessoa, além do mais. Ele é o cara que está... Ele comenta, por exemplo, esses historiadores, Thomas Madhu, ele tem comentários extraordinários. sobre esses historiadores também. Porque esse é um super historiador, talvez... Eu diria que é um dos grandes historiadores do Haiti atualmente é o Laurent Dubois. Não, prefeito. Veja, por isso você está falando e eu estou pensando que tem uma maior sofisticação aí do que uma parte boa da bibliografia atual que quer jogar fora os clássicos, né? Como se isso fosse antirracista, né? Mas sem ter critério, né? Sem ter critério nenhum. Inclusive, o que é você pensar o lugar do racismo? Primeiro lugar, o que é racismo, né? O que a gente chama de racismo, né? O Gobinot, ele era um ativista político também. O Gobinot vai servir de base para as legislações que estão sendo criadas na África sob dominação francesa. E o Gobinot vai ser lido pelos nazistas, né? Quer dizer, você tem um trabalho mostrando como é que... É ele que vai... É o mito ariano que vai... Não é Kant que chega naquele pensador lá, como é que chamava? O Dolce, o arianista lá dos anos 30 que vivia grudado no Hitler. Não é... É Gobinot que eles leem, né? Então, eu acho que não é dizer pouca coisa também, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que é um equívoco. Eu estou olhando de fora, mas eu acompanho um pouco, porque também você vai ter gente que vai dizer que Marx era racista. Não, sim, sim. Aí você vai ter autores que vão... Gente, não é por aí, racismo é outra coisa. E aí o pensamento haitiano, pelo que você está mostrando, vai ser muito relevante. Eu estava olhando o Gobinot aqui, na Play Art, todo bonitinho, cheio de aparato crítico, não fala no fim do mal. É um fim da picada. Não é? É. Mas, então, eu estou pegando o tempo aqui. Eu só queria... Como eu vou ter que ir para casa, eu queria agradecer muito e... temos mais perguntas, né? Não, vamos... Eu imagino isso... Ô, Léo, vamos levar o... Para ele bagunçar lá o seu corretto. É que não, é que o Léo vai dar uma pós-graduação aí na Unicamp, né? Oba, eu vou. Então, eu podia ter uma sessão, né? Para ele bagunçar o corretto. Olha, muito obrigado. Um abraço para todos. Olha, é uma alegria poder falar. Você foi meu professor, Ricardo. Então, é... Aliás, eu me lembro até da pergunta que eu fiz para você, para você ter noção, porque eu tenho uma memória diabólica. Eu me lembro da pergunta que eu fiz para você. Eu escondi errado? Eu escondi errado ou você ia ter? Não, não sei. A resposta foi fascinante. Depois, um dia, a gente pode conversar sobre isso. Mas isso foi lá em 1993, 92, 93, quando a gente estava lendo Habermas lá no Sebra, porque o Vinas estava no grupo também. Ótimo, gente. Um grande abraço. Tchau. Um abraço para a Sandra, Ricardo. Um abraço para a Sandra. É, melhoras para a Sandra. Obrigado. Valeu. Omar, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a gente não tem um teto fixo, então fica à vontade para você dizer, ó, estou cansado e tal. E, por outro lado, a gente também tem o hábito de encerrar a transmissão e continuar no bar. Então, às vezes, enfim, a gente começa a virar bate-papo e tal, a gente vai para o modo bar, mas eu não queria perder a oportunidade de te fazer uma pergunta. Então, a minha sugestão agora é no sentido de fazer a pergunta e, depois que você responder, a gente encerra a transmissão e passa para o bar. Ou seja, para a transmissão, a gente continua aqui batendo papo de maneira mais descontraída. Tá legal. Não que já não estejamos descontraídos, mas, na verdade, assim, eu também teria algumas perguntas para fazer. Fiquei interessado naquele livro do Assim Falou o Tio. Deve ser interessante. Fiquei com vontade de dar uma olhada. Mas, na verdade, eu queria aproveitar aquela sua condição que você falou de penetra para fazer uma pergunta mais provocativa em relação à filosofia. Porque, pensando em tudo isso que você nos apresentou e em tudo que você estudou, você tomou um autor, que é o Antenor Firman, haitiano, etc., que te dá, evidentemente, acho que isso ficou evidente, isso também poderia render outras perguntas, um repertório para pensar a situação dos países periféricos de um modo geral. Então, o Haiti, o Caribe, muita coisa que você falou nas entrelinhas, a gente está vendo o Brasil, enfim. E aí a pergunta seria... Um pouco dessa discussão tem havido com força no próprio campo da filosofia, no sentido de se priorizarem estudos de filosofias decoloniais, filosofias não europeias, filosofias que se afirmam, de certo modo, por contraposição às filosofias europeias. Então, a filosofia africana, o Banto, que você mencionou, um aluno nosso lá no FBC estudava exatamente esse tema, e tem muita gente hoje trabalhando com isso, filosofia latino-americana. Então, tem todo um campo de pesquisa que tem se fortalecido nos últimos anos, que vai um pouco nessa direção, na própria filosofia. E aí eu fico me perguntando, eu sou um filósofo relativamente tradicional, estudo autores europeus, Kant, Nietzsche, Heidegger, quer dizer, estou naquela coisa do trabalho do historiador da filosofia, mas acho que essa é uma inquietação que muitas vezes aparece para quem faz isso, para quem estuda a história da filosofia. Afinal de contas, por que eu faço isso que estou fazendo? E uma reflexão como a sua, acho que traz um pouco essa perspectiva, que é também uma perspectiva interna à própria área de filosofia, que tem se colocado com força cada vez maior, um pouco no sentido de levar realmente a um questionamento sobre por que nós dedicamos tanta atenção aos autores da tradição greco-europeia, quer dizer, essa tradição ocidental, em vez de nos debruçarmos mais sobre autores que justamente fazem a crítica dessa tradição. Não uma crítica, porque tem muito isso, não uma crítica rasa, superficial, mas uma crítica sofisticada, como agora há pouco o Ricardo falava sobre isso, o quanto que a perspectiva do Firmand é sofisticada em relação ao modo de usar a tradição. Então, ele vai pegar o iluminismo contra o século XIX dos próprios autores europeus. Mas, enfim, o quanto que isso não seria preferível, digamos assim, aos estudos da tradição ocidental. Não sei, então, fico me perguntando um pouco nesse sentido, acho que é uma inquietação própria de boa parte dos filósofos e que acho que hoje se coloca de maneira ainda mais aguda até que ponto não seria interessante, no âmbito da própria filosofia, reforçar essas frentes, digamos assim, anti-ocidentais sofisticadas. É claro que a formação em história de filosofia, ninguém discute isso, é extremamente importante. Então, não estou falando de mudar a grade. Claro que acho que tem que incluir na formação em filosofia, filosofia latino-americana, filosofia africana, filosofias orientais. A nossa formação é muito centrada na tradição ocidental. Acho que isso também é importante, mas, vejam, não está em discussão a importância de uma formação sólida nos clássicos, seja da filosofia ocidental, seja de outras filosofias. Mas me parece, quer dizer, que fica um pouco uma zona de conforto. A gente fica operando com os clássicos a vida inteira e, com isso, deixa de, vamos dizer, mergulhar em discussões que talvez sejam muito mais relevantes para a nossa realidade latino-americana, africana, caribenha e assim por diante, como seria o caso se nós nos abríssemos mais para outros tipos de trabalho com a própria filosofia. Eu não estou no sentido de trazer outros autores para esse diálogo. Enfim, então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Claro que acho que também seria interessante ouvi-lo sobre como você pensa o Brasil a partir de toda essa bagagem que você tem acumulada, mas, enfim, acho que isso a gente pode conversar no bar. Obrigado, Fernando. Eu diria o seguinte, até outro dia eu e Fátima estávamos conversando sobre esse assunto. Ficamos três horas no telefone falando sobre isso. Eu ia falar isso, eu falei, não, a parte... Fala, Fafá, você quer falar? Não, não, eu falei, eu ia fazer uma parte para comentar. Nós ficamos três horas conversando sobre isso. Três horas, uma coisa assim, eu e a Fátima no telefone falando sobre esse assunto. Bom, o que eu diria? a primeira coisa que eu diria é que o Firmann não é antipensamento ocidental. Ou seja, não tem um pensamento ocidental e um pensamento antiocidental. Como tampouco a filosofia Banto. A famosa filosofia Banto, que é um tema de extrema... Aliás, o MC Zer tem comentários já lá atrás sobre o que seria a filosofia Banto, e você tem filósofos africanos muito poderosos, que, por sinal, geralmente passam uma parte da vida deles na Europa, e que se dedicam a pensar a filosofia Banto ou as matrizes filosóficas Banto para você pensar o mundo contemporâneo. Então, eu diria que nenhum desses filósofos, e aí talvez seja um problema, digamos, de uma discussão mais rasteira sobre a grade curricular, ou sobre nenhum desses filósofos diria que tem que se parar de ler Kant, Hegel, Houtter, Descartes, ou seja, muito pelo contrário, eles leram. Se você pegar um filósofo africano contemporâneo, que eu gosto muito, que é o Achille Mbembe, eu acho que justamente o que o Achille Mbembe faz é dialogar com os comentadores de Hegel, de... Eu acho que, de um lado, existe uma falsa questão, do tipo, vamos deixar de ler os europeus para ler os que não são europeus. Bom, eu acho que talvez a falsa questão se solucione quando a gente pensa que talvez esses europeus não sejam tão europeus assim. E aí, o texto da Susan McMorris, eu acho que é uma boa chave. Porque o que a Susan McMorris diz naquele texto? Ela diz que o problema não foi o Hegel, o problema foram os comentadores do Hegel depois. O que ela diz? Ela diz, olha, a Revolução Haitiana é central para o Hegel. a dialética do senhor do escravo, o Hegel constrói lendo os acontecimentos no Haiti que chegavam na imprensa europeia. Então, é com isso, é lendo isso, é discutindo isso, é discutindo os acontecimentos no Haiti que Hegel vai pensar aquilo que pensou. Os comentadores do Hegel vão transformar o escravo do Hegel num escravo grego. Mas esse é o problema dos comentadores do Hegel que não eram direito. certo? Ou seja, que são incapazes de pensar que exista uma centralidade que não seja o eixo Konigsberg-Atenas do século III, né? Atenas de hoje. Então, o que eu quero dizer é que talvez o esforço que a gente deva fazer é um esforço generoso, acho que por um lado generoso, em nenhum momento constranger leituras, muito pelo contrário, mas também não constranger esses novos elementos que vão surgindo. Nós somos, nós, no contexto que eu considero fundamental na minha formação intelectual, que era o SEBRAP, no qual o Vinícius fazia parte junto comigo, era um contexto que considerava tudo o que não fazia parte do eixo Maria Antônia Rivigoshi uma extravagância de antropólogo, certo? Claro que eu me dispus a esse papel porque eu achava graça também e porque eu também não tinha muitas respostas naquela altura, mas agora o que eu digo que talvez o que a gente tenha que fazer é um movimento generoso, pensar aqui ou entre, para além da Maria Antônia e da Rivigoshi, você tem outras coisas, que eu acho que é um movimento que esses filósofos africanos estão fazendo, não é você criar, você fazer uma não vamos ler Kant agora, vamos ler tal coisa, eu acho que não se trata disso, inclusive porque esses filósofos que estão sendo reivindicados agora, filósofos caribenhos, uma leitura que vem sendo feita muito intensamente mais na sociologia do que na filosofia do Fanon, você tentar descobrir, por exemplo, que o Fanon talvez, quer dizer, talvez a chave para a leitura do Fanon não seja Foucault, talvez a chave para a leitura do Fanon seja o Fanon mesmo, ou talvez a chave para a leitura do Fanon seja a passagem dele pela Argélia e não tanto Foucault, então é você ter esse tipo de disponibilidade que eu acho que aí sim nós podemos fazer uma crítica ao universo acadêmico, o universo acadêmico ele se caracteriza por uma certa indisponibilidade e essa indisponibilidade ela tem um tom que é um tom eurocêntrico, que é um tom racista, certo? E aí vale a pena a gente assumir, bom, se eu quero ser antirracista eu tenho que romper um pouco essas amarras, então nesse sentido eu acho que isso pode, deve ser feito, quer dizer, nós não podemos isolar a Europa, eu acho que talvez o que é interessante, e aí o Haiti seja mais interessante, é a gente pensar o lugar dos processos caribenhos para o próprio pensamento europeu, que é o que faz a Susan Moore, que é o que exigem os pensadores haitianos, certo? Então talvez a gente soltar um pouco as amarras nesse sentido. Deixar de ler, eu não entendo direito o que se chama autores decoloniais, entendeu? É um, eu conheço mais o debate que se dá, os decoloniais latino-americanos que eu conheço muito pouco, tá? Os pós-coloniais afro-asiáticos eu conheço mais, tá? E o que eu percebo é que cada vez mais a gente tem que, de um lado, pensar na possibilidade, pelo menos na possibilidade de repensar o cânone, então a gente pensava, afinal de contas, quais são os nossos clássicos, imaginar a possibilidade de que esses clássicos se renovem, esse é um, tem que estar aberto a essa possibilidade. Tinha autores que eram lidos, é só a gente pensar na própria tradição do pensamento brasileiro, se a gente pensar que o Cruz Costa ficava lendo os positivistas, que nenhum de nós tem coragem de ler hoje em dia. Imagine a paciência do Cruz Costa lendo os positivistas brasileiros no final do século XIX, certo? Então, imagino que, ao longo do tempo, a gente tem que ir renovando esses... Essa é a maneira como eu vejo. E, por outro lado, isso sim, eu acho que eu tenho uma postura muito mais... Atualmente, talvez eu não fosse incisivo no passado, porque eu também não tinha instrumentos para isso, mas eu acho que a gente tem um universo acadêmico que não necessariamente está aberto ao exercício da escuta. E isso sim, eu acho que é um compromisso que a gente pode assumir. Então, eu fico pensando, quando eu cheguei do Haiti a primeira vez, em 1998, eu voltei maravilhado. O que não quer dizer que eu não tinha uma plateia como a de vocês querendo me escutar. Entendeu? Ninguém queria escutar os meus descobrimentos. Eu andei com o truiô debaixo do braço quase 15 anos. Quase 15 anos com o Silêncio Ano Passado. E agora, o Silêncio Ano Passado, nesse momento, ele é dado como leitura obrigatória para o processo seletivo em história na USP, em história no Unicamp, em história no FMG. Mas foram 15 anos que eu andei com ele debaixo do braço. Certo? Uma tradução que nós fizemos sem ganhar um tostão, sem ser remunerado pela tradução. E o Anci Pallanonpla, que vocês manifestaram interesse agora, eu fiz, a primeira vez que eu fiz a proposta de tradução do Anci Pallanonpla foi em 2004 para a editora da Federal da Bahia. sequer me responderam. Entendeu? E agora tem três editoras querendo publicar. Ou seja, houve uma mudança. E essa mudança é uma mudança que eu acho que foi para melhor. Ou seja, as pessoas estão, pelo menos, prestando atenção. Porque eu acho que... E esse eu acho que ele deve ser... Hã? Quatro. Contando a editora do FBC. Boa, boa. Mas eu acho que é um pouco... O Anci Pallanonpla, por exemplo, é um livro absolutamente fascinante. Quando eu digo que ele é absolutamente moderno, é que ele conversa com o leitor. Ele olha... O texto, ele fala assim, você, você que está aí, você que está lendo, você pensa isso, isso e isso, mas, veja bem, não é assim. É de outro jeito. E eu vou contar para você como é que é. E vou contar pela voz do tio. Aí o tio começa a falar. É um pensamento... Ali você tem um pensamento filosófico profundo no Jean-Praiss Mars. E eu acho que o desafio, talvez, seja esse, é liberar a galera para ler. A galera está querendo ler. Tem que ler. Eu acho que tem que ler Kant, mesmo que você não entenda. No meu caso, eu li lá atrás e não entendi nada. O Vinícius tentava me explicar, suspeitavam, inclusive, da minha inteligência. O Janotti um dia falou que eu era burro. Falou que você é burro, entendeu? Numa leitura do Kant e aí eu falei, pelo menos eu tenho coragem de fazer pergunta. Os outros aqui ficam fazendo cara de inteligente e não estão entendendo nada do que você está falando porque não tem o menor sentido do que você está dizendo. Porque não tinha, você não entendia nada. Então, eu acho que tem que fazer, ler, tem que ir atrás. e é isso. Eu não diria, eu não iria muito... Agora, sim, isso eu vou afirmar que eu acho que é muito importante. Esses pensadores, esses grandes pensadores, se a gente for olhar, eles não se constroem contra o pensamento europeu. Nenhum deles. Nenhum deles. Se você for pegar Don Tenor-Firmand ao Achille Mbembe, passando pelo François Hanon, nenhum deles constrói a potência do seu pensamento contra o pensamento europeu. Eu acho que a grande questão é que aqueles que se colocam como herdeiros de um pensamento que eles dizem que é europeu, não estão dispostos a escutá-lo. Isso é uma outra coisa. Então, aí você tem que fazer uma crítica social potente. Por exemplo, é espantoso que um autor que está fazendo, como o Ricardo trouxe, está fazendo um balanço do pensamento antirracista, não cite o Antenor-Firmand. É espantoso. E aí tem um ponto que é fundamental. Nós podemos nos orgulhar de muitas coisas, mas não podemos nos orgulhar da ignorância. Ou seja, a ignorância não pode ser objetiva. Então, a gente está num momento... Se um francês não conhece o Antenor-Firmand, sinto muito, lida com essa limitação. Não sou eu que vou lidar com essa limitação. Certo? Então, eu acho que é um pouco essa virada de página, eu acho que está dado. Isso está dado. Agora, a discussão rasteira sobre você eliminar o pensamento que eles dizem que é europeu, isso, para mim, é uma discussão rasteira que tem um efeito político absolutamente conjuntural. Essa é a minha leitura. É algo que aparece esporadicamente universidades anglófonas em geral, até onde eu consigo acompanhar. Então, apareceu na Inglaterra, depois apareceu nos Estados Unidos, pipoca um pouco na África do Sul, mas tem um refluxo logo a seguir. É uma dinâmica. Então, eu não diria que isso seja... E depois, outra coisa, esses caras que dizem que estão depurando, a gente está depurando, está tudo lendo Foucault. Está tudo lendo Foucault. Então, você fala, meu, não é por aí. E aí, nesse sentido, eu diria que talvez o que a gente tem que pensar, Fernando, é no adjetivo. É pensar esse adjetivo do pensamento ocidental. Será que é ocidental mesmo? Será que é ocidental? Será que é? E aí, a Fátima está aqui para contar para a gente. A Fátima trabalha com pensadores árabes que, em Alexandria, e não sei o quê, que provavelmente estão escurinhos também. Será que isso é um pensamento? O que é isso? Será que esse carimbo, o pensamento ocidental, não é um grande problema criado nesse processo colonial, tardo-colonial? Porque a grande questão é esse tardo-colonialismo, esse colonialismo que a Europa inaugura no final do XIX e que invade o século XX e que vai criar isso, que vai dizer, bom, tem um pensamento ocidental e tem esses africanos, aí tem um pensamento oriental. Se a gente for pensar a maneira como no final do XIX, no começo do XX, se descobre o famoso pensamento oriental, a gente vai perceber que esses autores eram muito mais... O Weber era muito mais generoso quando ele olhava para a Índia ou para a China. Sem dizer, ah, isso aqui é... Enfim, eu acho que isso... Eu diria que é... Eu iria por aí. E eu acho que isso tem que ser discutido, né? Nesses fóruns que a gente está... E talvez também pensar... Porque também eu falo ao pensamento africano. Esse pensamento africano, ele é africano, sem dúvida, mas também não é tão genuinamente africano, ele se constrói nesse universo de relações, né? Eu acho que talvez por isso que o Caribe me interessa tanto. E olha que eu sou mais especialista em contextos africanos, eu trabalhei muito mais em Moçambique do que no Caribe. Mas o Caribe me interessa muito justamente porque o Caribe coloca em xeque essa ideia da existência de um Ocidente e o resto. ele desmonta essa possibilidade. E eu acho que aí é o desafio. E talvez a gente pensar que os meus professores, muitos deles achavam inconcebível um filósofo de cor negra. Mas aí é isso, o que eu vou fazer? A única coisa que eu posso fazer é dizer, olha, vocês estão equivocados, vocês estão profundamente equivocados. então eu iria um pouco nessa direção, talvez aí sim, para fechar um pouquinho, assumir a generosidade do Firmand. Quando o Firmand fala para o Gobinola, você não leu direito a filosofia francesa e alemã do século XVIII. Não, gostei muito da sua resposta, tendo a pensar de maneira parecida também. E acho que a Fátima quer complementar. Eu acho que o grande problema dessas afirmações do tipo precisamos incluir filosofia africana nas emendas das nossas graduações é se pressupor que há uma unanimidade, uma unidade no que seria uma filosofia africana e o que seria uma filosofia europeia. Bom, qualquer um de nós que já leu Descartes e leu Locke sabe que, ou leu Hume, sabe que, espera lá, você não pode botar num pacote só e só porque eles estavam no continente europeu. Ou, pegar São Tomás de Aquino e Hegel porque eles estavam no continente europeu, imaginar que haja uma unidade do pensamento. Assim, também, o pensamento africano. Quer dizer, pensar numa filosofia africana é empobrecer o pensamento africano, é imaginar que aquilo que acontece em Alexandria, aquilo que acontece em Moçambique ou na Guiné-Bissau, que é tudo a mesma coisa. E o que acontece no pensamento do século XX é igual ao que aconteceu no século VI. É uma visão ontológica sinistra que, aliás, o César, ele tem uma crítica a essa percepção ontológica da filosofia abanto, ele diz claramente no discurso contra o colonialismo, o César, ele fala, vocês estão interessados na filosofia abanto, a filosofia abanto não é isso que vocês pensam que é. Porque se existe uma coisa que não tem é uma metafísica, uma ontologia como vocês estão procurando aqui. Mas aí tem só um ponto importante que a gente tem que pensar como algo dinâmico, pensar que esses filósofos africanos que existem hoje em dia e que são fenomenais, ou seja, nós temos um grande, pelo menos dois grandes filósofos, professores de filosofia em Moçambique que são fabulosos. Depois você tem o Achille Mbembe, que é camerunês, formado entre os Camarões e a África do Sul. O que eles fazem? Porque aí tem isso, eu estou falando de filosofia abanto, eles falam de filosofia abanto, mas é curioso que eles vão ler os missionários. Eles vão elaborar parte do debate que eles vão fazer a partir das grandes monografias que foram feitas pelos missionários entre o final do XIX e primeiras décadas do XX. Missionários de língua alemã e missionários de língua francesa vão fazer sobre o pensamento africano. Então eles vão ler esses trabalhos missionários criticamente, evidentemente, e tentando trazê-los para a contemporaneidade de um debate africano. Mas vejam como está tudo interconectado. Você não vai encontrar uma clara fronteira ao pensamento africano de um lado, ao pensamento europeu do outro. Não existe isso. Eu acho que talvez aí os haitianos podem nos ajudar. Porque é o que o Jean-Praismas faz. Quer dizer, olha, o pensamento do camponês haitiano dialoga perfeitamente com o pensamento francês, gente. Está aqui. Ele mostra isso. Então, nos aforismos, quando eles vão procurar aforismos, é genial. Então, eu iria um pouco nessa... Eu acho que talvez nesse sentido os haitianos são particularmente interessantes. Também, claro, são os que eu conheço e são os que eu trouxe para discutir aqui com vocês. Mas eu diria que conversando com os nossos alunos que estão vindo com exigências e com demandas, eu acho que a gente tem que colocar essas demandas e essas exigências numa discussão, num debate. Então, eu diria que o que é interessante é você perceber como é que esses autores ditos europeus são lidos são lidos pelo Achille Mbembe. Porque o Achille Mbembe leu tudo. Ele leu Hegel, ele leu Kant, ele leu Kerskambau, entendeu? Leu Voltaire, leu tudo isso. E como é que... Como é que você tem aí... E não você criar uma... Ah, não vamos mais ler isso, vamos ler aquilo. Ou isso é europeu, isso é africano, ou isso... Não. Eu não iria por aí, né? O Omar, mas só para fazer uma parte aqui, porque eu estou lendo o Achille Mbembe também, para tentar dar uma equilibrada em relação ao Kant, tem uma questão é que o Achille Mbembe, ele não rejeita de modo algum os clássicos europeus, mas ele faz questão de que toda essa problemática seja lida em conjunto. Totalmente. E isso é um outro problema, né? Mas é isso que irrita mais os alemães. que é quando o Achille Mbembe diz que Kant não é de vocês. Aí ele detona. Por que o Achille Mbembe teve uma polêmica na Alemanha colossal agora? Há uns dois anos, três anos, sei lá. Mas é justamente quando ele diz, olha, isso daí não é... Eu posso, sim, dos camarões, e tendo os camarões como referência, ou essa longa noite colonial, como ele chama, eu posso ter isso como referência. A mesma coisa acontece com relação à Bíblia. Quando as pessoas dizem, ah, porque a Bíblia, porque o cristianismo é imposto. O cristianismo faz parte da realidade africana hoje em dia, foi apropriado pelos africanos, e eles fazem com a Bíblia coisas inimagináveis, gente. Particularmente com o Velho Testamento. Mas o... Como sempre, né? O Velho Testamento... O Velho Testamento sempre dá ideias, né? Então, o que eu diria é que é um pouco... A gente tentar cair num debate, que é um debate... Aí, sim, é um debate identitário, um pouco rasteiro, você tentar cair nesse debate quando você olha para esses clássicos. E eu insisto, né? Isso que você falou é fundamental. O Ashinim Bembe deu todos eles. E mais, o Ashinim Bembe está usando fazer uma leitura desses senhores a partir da violenta realidade africana da qual ele faz parte. Então, aí eu acho que é um grande desafio. Nós tivemos pensadores no Brasil que tentaram fazer esse desafio, né? Eu não... Acho que um pouco mais... Eu conheço pouco, tá, Fernando? O debate propriamente filosófico que é feito no Brasil. mas o que é curioso na questão filosófica do Brasil, até onde eu percebo, é que houve um momento que houve uma espécie de rejeição ao adjetivo brasileiro, né? Quer dizer, se você fazia filosofia, essa filosofia necessariamente não era brasileira, né? Então, essa grande polêmica com o Oswald de Andrade, o Escambal e tal, e você joga um pouco essa discussão para um universo literário e menos para o pensamento filosófico. Eu não sei até que ponto isso foi produtivo ou não foi, eu não poderia dizer, né? Não tenho muita noção. Mas eu diria que o desafio posto é esse. E fazer os alunos lerem literatura, né, também. Lerem poesia. E tem uma coisa que eu acho que é sempre... que eu sempre me pego quando os alunos começam a fazer reivindicações de cursos de filosofia africana, eu digo assim, faz 40 anos que eu trabalho com um autor que é africano, que é o Filopono de Alexandria, né? E você tem toda... E ele viveu no século VI. Você tem entre o século II, século I ao século VI em Alexandria e, portanto, na África, no Egito, uma filosofia extremamente rica e que está... E que muitas vezes está se opondo à filosofia helênica. Então, você tem Ptolomeu que está em Alexandria fazendo uma astronomia, se opondo ao... de alguma forma subverte determinados pressupostos do Decaelo, de esferas homocêntricas. Você tem Santo Agostinho também fazendo... Você tem, no caso do Filopono, você tem Amônio, você tem uma escola neoplatônica de Alexandria que faz uma filosofia que se opõe e que critica a filosofia aristotélica ou que tentava juntar Aristóteles e Platão tal qual você tem na escola neoplatônica ateniense. Então, se você pegar o debate entre Filopono e Simplício, fica muito evidente que tem uma crítica e um diálogo com a dita filosofia grega. Então, não há uma... E essa mimesis que você cria entre a Grécia e a Europa, vamos combinar que já deu, né? Porque se você pega aquele livro magnífico do Bernal, o Black Artina, o Black Artina que é um livro de erudição que, aliás, ele coloca todas as fontes dele ali e ele vai mostrar como é que você teve um esforço deliberado a partir da segunda metade do século XIX de branqueamento de uma filosofia que não necessariamente era branca. Quer dizer, por isso que eu... E, nesse sentido, o Achille em bem, é interessante, porque ele tenta mostrar, bom, olha, nós temos uma questão aqui e essa questão é o tardo colonial. É esse colonialismo do final do XIX que invade o mundo. Esse daí... E o Bernal, é Michael Bernal, eu acho. Esse Black Artina é um livro absolutamente fabuloso. E o primeiro volume é ele discutindo isso e o segundo volume ele mostra as fontes, ele publica todas as fontes ali. Quer dizer, mostrando como é que você teve um esforço que foi feito para você branquear esse universo filosófico que não se pensava como branco, que não passava por isso, não era essa a questão. Nem era a questão, né? Claro, nem era a questão. O Daniel entrou tarde aqui. Pois é, eu entrei, né? Eu precisei fazer umas coisas com a Paula, que ela está de mudança para São Paulo, e provavelmente ela já vai se mudar meio de surpresa na semana que vem, né? E aí, hoje foi um dia cheio, mas eu vou ter que assistir depois, porque esse é um tema que tem-me, como chama, me inquietado muito, não é? Porque são... Veja, eu comecei a escutar, você estava justamente falando que nós somos interpelados em sala de aula, há uma demanda, né? E a gente precisa realmente tratar dessas questões com mais seriedade, sabe? sem dizer não, né? Mas eu vou fazer o seguinte, só para eu não passar, assim, claro que eu entrar na discussão tão tardiamente tem riscos, tá certo? Mas eu tive uma experiência recente, assim, bem recente, na verdade, né? Participando da seleção para a prós-graduação em ciência política, né? A gente aqui tem a Unilab, né? Que é uma experiência muito interessante, né? Que são alunos que vêm, no caso, da Guiné-Bissau, Angola, mas também em Moçambique, fazer a graduação aqui, né? E vários, justamente, se apresentaram no programa de Ciência Política para, né, ingressar no mestrado. Então, eles tentam, justamente, pensar as suas realidades, sobretudo no caso da Guiné-Bissau, né? Foi um número maior. Mas o que me chamou a atenção, Omar, foi justamente, né, a... os termos em que a discussão é posta, quer dizer, as alternativas são Robert Dow, né, Habermas, retornar o caminho para a democracia. E eu dizia, gente, mas vocês têm tanta coisa para construir, vocês têm que, né, buscar... É muito curioso. Aí você tem... Desculpa te interromper, Daniel, mas especificamente com a Guiné-Bissau, é justamente o país que tem um dos grandes pensadores africanos que, de uma atualidade atrasca, que é a Milka Cabral, gente. O Amilka Cabral, aliás, as pessoas estão muito fixadas no Franz Fanon, eu particularmente sou um leitor mais detalhado do Amilka, né, mas o Amilka, eu se eu fosse professor desses guineenses, o que eu faria é fazer para tudo, a gente retoma depois, mas vamos ler agora o Amilka Cabral com detalhe, porque o Amilka Cabral está discutindo tudo isso, está discutindo democracia, está discutindo possibilidades de democracia na Guiné-Bissau, está discutindo os problemas da democracia, ele está discutindo tudo isso. Então, quer dizer, é uma experiência, ou seja, você tem o movimento de independência, de libertação, você tem um movimento que acaba resultando em uma cultura de partido único, e aí o negócio é Robert Down, poliarquia, Habermans, eu digo, nossa, me deu uma angústia enorme, sabe? A culpa não é deles, hein? Não! Eles acabam de graduação. é claro, claro, claro que a culpa não é deles, claro que a culpa não é deles, né? Talvez até a minha angústia tenha sido por isso até, né? Eu digo, a gente acolhe, mas que acolhida, sabe? É muito doido, eu fiquei muito, assim, sabe, preocupado, assim, isso me levou a pensar, talvez se fosse a filosofia, digamos assim, eu lidasse melhor, porque estaria num grau de abstração, mas não, mas é ali, é a realidade dos caras, sabe? Enfim, isso me inquietou bastante. É para inquietar mesmo. Ou seja, o problema, esse aqui é o ponto, né? Porque o Fernando começou falando do curso de filosofia, dos problemas do curso de filosofia, não é, olha só o que acontece com o curso de política, né? Ou seja, você tem uma grande questão aí, e se você for pegar os processos políticos africanos ao longo do século XX, eu te dou pelo menos três ou quatro pensadores que são absolutamente fundamentais e que estão mais ou menos na mesma chave da nossa discussão anterior sobre os haitianos, né? Enfim, eu acho que é uma questão, eu acho que é, as cartas estão mais ou menos postas na mesa, o problema é quando você tem, quando as cartas não estão tão evidentes. Às vezes elas aparecem de maneira mais evidente, às vezes não, né? E eu acho que o nosso esforço tem que ser pôr as cartas na mesa, né? Tem muita gente que não sabe jogar as cartas, né? Tem, tem gente que joga muito mal, tem gente que blefa. E que esconde as cartas também, que rouba no jogo. Bom, gente, eu vou, agora eu vou me retirar porque eu tenho que, vou comer alguma coisa que eu tô... Querido, eu fiquei, agora eu fiquei sentindo por ter chegado tão tarde, mas eu vou ver agora. Depois a gente conversa. Olha, eu queria agradecer muito o privilégio de poder expor para vocês isso que eu tô fazendo, porque é é legal a gente saber que tem gente querendo ouvir, né? Ainda mais agora que eu me sinto como uma espécie como uma mulher do Goodbye Lênin, né? Porque eu vejo o Daniel falando, ah, vai se mudar para São Paulo. Eu tô trancado em casa, pra mim existe uma zumbilândia lá fora ainda, tô trancado em casa há um ano e meio e tem um espetáculo zumbi na rua. Então eu vejo as pessoas falando que se movimentam. Mas eu também, mas eu também, tá certo? Eu tô... É porque tem uma garota de 18 anos e querer que ela fique absolutamente trancada é impossível. Eu tô absolutamente trancado também, mas de vez em quando eu tenho que sair pra atender uma coisa ou outra, porque... Mas eu queria agradecer muito, porque além do mais não é essa... Isso que eu falei do Firmand é a primeira vez que eu tenho a possibilidade de falar desses três momentos. Na verdade, eu consegui conceber isso no começo desse ano, essa ideia, cara, tem três momentos isso aqui. E aí foi a... Então é a primeira vez que eu tô pondo um pouco a prova isso e... Enfim, estou nesse espaço aqui de tradução e estamos aí. Nós que agradecemos, Omar. Pra nós é que foi maravilhoso. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Você, espero que a gente possa fazer conversas no bar, com o Salgadinho. muito bom te ver, Omar. Muito bom mesmo. Vinícius, estou com saudades, viu? Também, cara. Vamos acabar essa merda em um dos primeiros lugares que eu vou, vai ser Curitiba, porque eu tenho duas afilhadas aí que eu tenho que ver de qualquer jeito aí, já vou te sequestrar. Você fica aqui em casa, você fica aqui, eu te hospedo. Eu vou te ver. Com muita alegria. Como nos bons tempos. Aliás, eu me lembro quando você se mudou para Curitiba que eu fui várias vezes para Curitiba ficar na sua casa. Não foi uma, não foi duas, várias vezes. Então, vamos repetir. Uma demissão. Vamos te ver. Obrigado. Antes de você fechar a câmera, só queria dar boa noite para todos e todas que nos assistiram, agradecer pela presença e lembrar que semana que vem temos um novo encontro com a Monique Hulshoff, também professora da Unicamp. Unicamp, minha colega. Exato. Enfim, então, até a próxima. Boa noite a todas e todos. Ah, e como eu sempre falo, o pessoal do YouTube, que quiser vir para o bar, está convidado. Boa noite a todos. Uma das exigências que estou tendo aqui, não é? Tem gente que fala home office, não é? O Fio...